Vendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 9 de março de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, presidente, quebrar o protocolo aqui e fazer um cumprimento especial a todas as mulheres que atuam na Assembleia Legislativa e a todas as profissionais das mais diversas áreas que permitem que esse parlamento, esse plenário, funcione e funcione tão bem. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 42 minutos, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência faz uma saudação aqui às jovens mulheres da comunidade Rio das Pedras. Sejam bem-vindos. Deputada Adriana. Anuncio, em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 518-2021, de autoridade do deputado André Siciliano, que cria a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a queda da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhores e senhoras deputadas, acho extremamente oportuno a proposta de vossa excelência para que a gente possa investigar os repasses de royalties e participações especiais para o Estado do Rio de Janeiro e os municípios petroleiros, visto que estamos sendo lesados há muitos anos. Já não é preliminar, senhor presidente. Eu gostaria que esta CPI estendesse esse estudo para os últimos 10 anos e não nos últimos 5, porque prescreve o crime tributário em 5 anos. Uma receita de roda de participação especial é receita não tributária. E aí a sonegação só prescreve em uma década. Então, este é o primeiro ponto. Segundo a sinalar, já em 2016, senhor presidente, lá no governo Temer, nós verificamos, ex-prefeito Rubens Contem, que a Petrobras praticava uma grande sonegação contra os estados e os municípios. Porque durante anos que precederam a 2016, ela vendia, exportava o barril de petróleo numa subsidiária sua no Canadá. Imaginemos, por 40 dólares o barril e esta subsidiária colocava o barril no mercado internacional pelo preço de mercado de 50. E a Petrobras lançava na MP a venda com a cotação do barril que ela fez a sua subsidiária. Ora, isso nos furtava receita do rote e também da participação especial. Isto nós denunciamos, foi repercutido na grande mídia, Petrobras foi multado em mais de 2 bilhões, mas recorreu, 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 até que a AGU deu um parecer dizendo o seguinte absurdo, deputado Rubens Contem, a lei diz que ela tem que lançar o preço do petróleo que ela vende e não diz a quem. Está bem, ela vende para ela mesma, isso não teria valor. E o presidente Temer deferiu, acolheu, esse parecer da AGU, enterrando essa grande demanda do estado do Rio de Janeiro. e em seguida foi feita uma revisão da metodologia de como se calculava os rolos de CPE, que deixou de ser só pelo preço do barril Brent, e passou para ser uma bolsa de composição de preços de barris. Dizendo isso, deputado André Sireno, é para reafirmar que nós estamos sempre a perder nessas relações com as concessionárias de óleo e gás. Mas agora, na PE, na participação especial, a gente perde, senhor presidente, em duas pontas. A primeira, o próprio jornal O Globo, traz matéria de hoje, e que relata uma auditoria do TCU e as petroleiras segurem ali uma produção nos poços de menor volume para não atingir os patamares de incidência maiores. Então, por exemplo, se vai bater no topo e ter que descontar 40% de PE, ela segura a produção para não chegar aos 40% e ficar na faixa inferior. Mas não é só isso. Ela continua a definir os preços do barril em valores aquém do mercado, porque isso depende de classificação do tipo de óleo. Então, continua infringindo esse dispositivo. E também, ela tem liberdade total de fazer os abatimentos da PE quando quiser e ela bem entender. Então, ela faz esse desconto quando interessa ao seu fluxo de caixa. Quando o seu fluxo de caixa precisa de mais dinheiro, ela joga tudo aquilo que ela tem acumulado de abatimento de PE. E, com isso, bota a pique o fluxo de caixa dos municípios petroleiros e do Estado, como recentemente aconteceu no mês de fevereiro, quando se perdeu praticamente 40% de participação especial. Além do mais, a Agência Nacional de Petróleo não tem equipe suficiente para destampar e fiscalizar essa caixa preta dos abatimentos da participação especial. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei que aqui aprovamos há muitos anos, já foi na época do secretário Joaquim Levy, a menos de algumas três ou quatro palavras, ela foi considerada constitucional. Por via de consequência, nós precisamos destampar essa caixa preta e fazer a fiscalização. Mas dois tipos de fiscalização. A fiscalização contábil e a fiscalização em loco. Porque também já flagramos em outra CPI, a CPI da crise fiscal, quilômetros e quilômetros de dutos, deputado Gomes Montelho, que foi abatido aqui no campo de Lula, onde o pré-sal é muito vigoroso, quando na verdade eles estavam todos depositados esses dutos no depósito lá do Espírito Santo. Então, uma série de outras questões sofisticadas que eles usam. Para ir para as plataformas, se vai de helicóptero. São horas e horas de helicóptero. Indo e volta, isso é caro. Cotidianamente. Porque troca de turma, levar pequenos equipamentos, etc. E eles têm toda a liberdade para escolher que campo eles vão abater isso da participação especial. Então, é um jogo que o Estado do Rio de Janeiro e os nossos municípios chama-se o jogo do perde-perde. É o jogo do perde-perde. Porque ninguém tem coragem de enfrentar a maior estatal brasileira, que eu me orgulho, que é a Petrobras, mas não me orgulho dos seus gestores. Estou longe de me orgulhar. Porque um negócio para ser bom tem que ser bom para todos os lados. E quando ela faz isso, ela prejudica, inclusive, a própria União, que no Hoyt, na PE, fica como sempre com a parte do leão. Então, dito isso, seu presidente, eu apoio integralmente a instalação da CPI. Vossa Excelência foi muito feliz em fazê-lo. E eu até tenho desconfianças que, atrás dessa matéria jornalística de hoje, desse parecer do TCU, já não tenha uma manobra das concessionárias para mexer na legislação mais uma vez a favor delas. que sá nas próprias faixas de incidência da participação especial em relação aos volumes produzidos. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria... Deputado Valdeck, depois eu vou. Para discutir a matéria, deputado Valdeck, porque eu não estava lhe ouvindo. Senhor presidente, peço autorização à Vossa Excelência, já que assumi interinamente, só para fazer um registro, aproveitar que eu estou aqui na presidência, se encontra na casa uma pessoa muito parecida comigo, meu irmão gêmeo, Fred Pacheco, que veio fazer uma homenagem à casa. Eu queria fazer esse registro e dizer, viu, deputado Carlos Mink, que a época em que eu era vereador, ele era seu eleitor. Então, eu queria fazer um registro que o meu irmão gêmeo era eleitor do deputado Carlos Mink e depois ele passou a manifestar o voto ao irmão gêmeo. Obrigado, meu irmão. Para discutir a matéria... É bem razoável, senhor presidente. Presidente, Márcio Pacheco, é só para tirar uma dúvida, nós nunca fomos presididos na CCJ por seu irmão, não, né? Não. Nunca foi presidido na CCJ pelo irmão. Para discutir a matéria... Presidente, eu queria também fazer a discussão sobre essa proposta de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo deputado André Siciliano, com o objetivo de investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro referente às receitas compensatórias da exploração do petróleo e do gás. O deputado Luiz Paulo fez uma discussão bastante completa. Eu quero apenas fazer algumas breves pontuações. Em primeiro lugar, lembrar que em 2019, salvo engano, ou 18, a entidade que representa as empresas de exploração de petróleo no Brasil, que é a Associação Brasileira de Empresas de Exploração de Petróleo e Gás, teve a pachorra de interpor uma ação direta de inconstitucionalidade para tornar sem efeito uma lei estadual mencionada pelo deputado Luiz Paulo, uma lei estadual que disciplina os processos de fiscalização por parte do Estado do Rio de Janeiro em relação às compensações e participações financeiras oriundas da exploração do petróleo no Estado. Ora, essa ação direta de inconstitucionalidade, deputado Luiz Paulo, já é por si só uma afronta ao princípio da autonomia dos Estados, mas ainda assim ela foi apreciada e o Supremo Tribunal Federal espancou os argumentos apresentados pela ADEP e não só reconheceu a força da lei, a vitalidade da lei, como também enfatizou a importância de que os Estados exerçam fiscalização, sim, desses recursos e dessas receitas. Então, feita essa breve contextualização, eu quero trazer apenas três elementos para reforçar a argumentação já aqui declinada pelo Luiz Paulo. Em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa e o Poder Legislativo em geral tem como um de seus principais papéis a ação fiscalizatória. Portanto, nós temos mesmo que exercer o papel fiscalizador. Em segundo lugar, a economia do Rio de Janeiro ainda defende em boa medida, deputado Carlos Mink, das receitas oriundas do petróleo. Mais uma razão para que a fiscalização seja ainda mais rigorosa. Em terceiro lugar, nós temos debatido muito isso aqui, o essencial da crise econômica fiscal do Rio de Janeiro é a crise de receitas. Exatamente isso. então nós temos que ter todo o cuidado, todo o rigor para proteger as nossas receitas, além de inteligência, criatividade para, com base na elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, gerar outras receitas, novas, duradouras, enfim, então só há razões, só há razões para que a gente apoie, aprove, com louvor a instauração dessa CPI. Eu já me coloquei à disposição para participar dessa CPI como membro, acho muito importante, acho justa a manifestação do deputado Luiz Paulo que pretende que ela tenha um alcance de 10 anos, contados de agora para 10 anos para trás, porque é preciso mesmo fazer um monitoramento fino desse período do que aconteceu com essas receitas, portanto, quero aqui me manifestar favoravelmente e enfaticamente a favor de um controle rigoroso, draconiano mesmo, por parte do parlamento em defesa dos interesses do povo do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Valdeck, para discutir o deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa. Presidente, eu gostaria de me escrever também, por favor. Ô, Márcio, seu irmão parece muito com V. Exª, demais. É gêmeo, a parte mais bonita da família é ele. Ouviu aí, Márcio? Ouvi sim, está registrado o deputado Pinoploch, agora com a palavra o deputado André Siciliano. Inscrito. Boa tarde a todas e a todos, que eu não desejei boa tarde quando eu abri ali a sessão, saudar o presidente Márcio Pacheco, dizer da importância dessa CPI, está me ouvindo aí o deputado Luiz Paulo. Luiz, o nosso sonho sempre foi fiscalizar as participações especiais. já de alguns anos para cá a gente tenta e sempre tem um óbice, quer seja da ANP ou quer seja das próprias petroleiras. É bom que se diga que no ano de 2020 uma decisão do STF permitiu que o Estado possa fazer, deputado Carlos Macedo, a fiscalização das participações especiais. O que a gente sabe, o que a gente persegue há alguns anos? Existe, por exemplo, em campos um parque de tubos. O tubo sai dali, deputada Marta, para qualquer outro campo ou outro Estado do Brasil, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Sergipe, por exemplo. E a gente tem a desconfiança que quando vai se abater aqueles dutos que saíram para explorar outros campos fora do Estado, que esses dutos são contabilizados na participação especial. Nós descobrimos na última semana, na terça-feira, eu, em conversa com o secretário de Estado, Guilherme, acompanhando a arrecadação do Estado, eu disse ao Guilherme, secretário, Guilherme, o ICMS cresceu um pouco, na verdade, cresceu muito, 370 milhões de reais em relação a fevereiro de 2020. Fevereiro de 2021, o Estado arrecadou mais 370 milhões de reais só no ICMS, deputado Márcio, em relação a 20, e é bom que a gente possa lembrar que em 2020 não tinha pandemia, ela vem depois em março, a partir da segunda quinzena de março. Para o meu espanto, o ICMS cresceu, a gente acompanha produção de petróleo, preço internacional, eu vi lá que também a questão da produção, ela caiu um pouco em relação ao trimestre de 19 e 20. Estamos falando do 3 meses da participação especial comparado a 21 com 20. É verdade que a produção, deputado Átila, caiu, só que quando a gente compara o câmbio, o câmbio está sobrevalorizado em mais de 25% em relação a 2019 e 20. então uma coisa compensa a outra. Mas para a nossa surpresa, em fevereiro de 2020, o Estado arrecadou 2 bilhões e 899 milhões de reais de ICMS e participação especial. E em 2021, 2.144. Se a gente for levar em consideração o deputado Néodio Carvalho que dois terços dessa receita é participação especial, nós perdemos mais de 40% da participação especial no último trimestre. Não tem justificativa, mesmo com a produção menor, mas a gente vai pesquisar um pouco e a gente vê que as concessionárias, as petroleiras, elas abatem tudo na participação especial. Por exemplo, quando elas concorrem no modelo antigo ainda de concessão ou mesmo no partilha, aquele leilão, aquele lance do bônus, elas têm que, elas têm elas, as petroleiras têm que investir 1% em pesquisa e desenvolvimento. E para nossa surpresa, eles também abatem esse 1% na participação especial. Então, eu disse ao secretário Guilherme que eu iria propor uma CPI e ele falou eu vou gostar. Porque a gente ainda tem dificuldade, mesmo com a decisão do STF, de fiscalizar essa contabilidade. Nós estamos há mais de seis meses discutindo com a ANP um convênio para a Secretaria de Estado de Fazenda poder fiscalizar a participação especial. E nós sabemos que a Petrobras hoje tem o maior escritório de assessoria tributária do Brasil, Carlos Macedo. não é nenhuma empresa da iniciativa privada, é a própria Petrobras. Então, a gente precisa com muita tranquilidade olhar esses números, perseguir a transparência, deputado Márcio. E o Luiz Paulo colocou bem, não somente nos últimos cinco anos, mas a gente pode fiscalizar a participação especial nos últimos dez. nós descobrimos, não é Luiz Paulo, na CPI de 14, que a Petrobras tinha uma subsidiária no Canadá, onde ela vendia o petróleo para ela mesma lá. Todas as demais petroleiras, todas, exceto uma, faziam a mesma coisa, o que era? Vendia para a sua própria subsidiária fora do Brasil. Só uma única que não fazia. que era petróleo Portugal. Ela vendia para a Petrobras. E a Petrobras comprava o petróleo dela, deputado Átila, mais caro do que vendia para a própria subsidiária. Reclamamos muito, fomos à NP, o Luiz Paulo está lá balançando a cabeça, mas, para nossa surpresa, nós brigamos e a NP fez uma transição. Olha a transição. não era o preço de mercado que ela tinha que dar a declarar à venda, mas ela ia fazer em quatro anos o ajuste de preço. Não é isso, Luiz? Então, nós perdemos, depois disso, mais três anos. Eu não tenho dúvida, é a segunda receita mais importante do Estado, os royalties, e mais de 80% dos royalties que o Estado arrecada vai para o Rio Previdência. Muitas das vezes se pensa que o Estado do Rio de Janeiro é o filho bastardo da federação que rasga dinheiro que é perdulário não é bem assim. Os números da receita própria do Estado, toda arrecadação do Estado per capita, o Estado do Rio de Janeiro será o 17º em arrecadação per capita. Quando a gente separa o ICMS, o Estado do Rio de Janeiro é o 13º Estado em receita per capita de ICMS. Nós já perdemos em 88 com petróleo no destino, perdemos em 2001 quando os derivados também vai o ICMS para o destino e a meu ver perdemos no ano passado quando a gente faz o repetro que o deputado Luiz Paulo não me ouve, não me... que a gente iguala 3% para a compra de equipamentos fora do país, para a compra de equipamentos ou instalações ou serviços dentro do Brasil e fora do Rio ou mesmo 3% no Rio. Se o sujeito pode comprar uma plataforma, comprar um navio, comprar os equipamentos para explorar o petróleo, lá em Singapura ele tem financiamento a longuíssimo prazo do recurso que vai ser investido naquele equipamento sem risco cambial e sem os custos que o Brasil tem e não vamos ficar nada mais aqui, nada mais. o pouco que tinha desse setor que é menos de 20%, o estado do Rio de Janeiro deputado Adler tem menos de 20% do apoio dessa indústria, mais de 60% está fora do Brasil e a diferença está em outros estados. então, a gente precisa fiscalizar essa CPI é uma CPI que vai ter a direção do deputado Luiz Paulo em questão de poder indicá-lo, deputado Marcio temos aqui alguns outros deputados que já fazem essa discussão há alguns anos e a gente precisa com tranquilidade fiscalizar a participação especial, não tenho dúvida aquele transporte aéreo helicóptero que muitas das vezes faz o transporte para 4, 5, 10 plataformas será que ele está sendo contabilizado na participação especial ou está distribuído pelas plataformas aqueles navios que são contratados para fazer transporte será que ele está contabilizado na participação especial o custo dele ou dividido pelas plataformas pelos campos que ele faz de reservatório então a gente precisa com muita tranquilidade eu não vejo outra possibilidade que não seja uma comissão parlamentar de inquérito para que a gente possa investigar a contabilidade é fácil estamos há mais de 6 meses discutindo com a ANP para que a gente pudesse ter um convênio para que o Estado a Secretaria de Fazenda pudesse fiscalizar a participação especial e até o momento nós não obtivemos sucesso e agora eu espero com a CPI que a gente possa avançar nessa fiscalização não tenho dúvida a segunda receita mais importante para o Estado são os royalties volto a afirmar os royalties mais de 80% são destinados ao Rio Previdência outra parte aos municípios outra parte a PIS que é abatido dessa participação e o próprio governo federal toma ali um pouco do empréstimo dos royalties se você somar tudo você vai ver que o Estado não lança a mão de nenhum centavo dos royalties para pagar suas despesas correntes o seu custeio e sim para pagar os aposentados e pensionistas então nada mais justo que a gente possa instalar a CPI a gente espera até quinta-feira instalar a CPI que os partidos possam indicar os nomes para a comissão para que a gente possa na próxima semana começar a notificar para que a gente possa reunir virtualmente para a gente avançar nessa receita que é a segunda receita mais importante do Estado eu agradeço presidente nós queríamos assinar nós queríamos assinar a CPI fazendo questão de assinar não é meninas nós escolhemos as assinaturas via grupo mas estamos aqui com a CPI ótimo que possa ter mais assinaturas mas nós vamos votar e votando a gente até quinta-feira recebemos vamos receber as indicações e espero na próxima semana fazer a instalação dessa CPI que vai ser uma CPI muito importante com pé no chão com tranquilidade com responsabilidade só fazer valer o direito do Estado do Rio de Janeiro que é arrecadar os rojos e a participação especial que se diga não é a favor nenhum é direito do Estado na Constituição Federal Constituição do Estado obrigado obrigado deputado André Siliano presidente dessa casa e muito me honra já fazer o registro que vossa excelência me me convida e ao mesmo tempo me convoca a participar dessa CPI junto com o deputado Luiz Paulo que tenho dúvida será brilhantemente presidida assim faremos a votação e se me permita acolher a indicação de vossa excelência para essa relatoria me sinto muito honrado para discutir a matéria deputado Alexandre Quinoploch obrigado presidente Márcio Pacheco eu primeiramente queria parabenizar o nosso presidente deputado André Siliano pela proposição o Estado do Rio há décadas vem sendo vipendiado na questão da exploração de petróleo começa com a Constituição onde o ICMS passa a ser um destino o que é terrível para o Estado do Rio de Janeiro nós somos os maiores produtores e temos que arcar com essa situação excepcional que é a questão do combustível nós temos aqui a sede da Petrobras só que a Petrobras ela não enxerga o Estado do Rio de Janeiro como deveria o deputado André Siliano falou do parque de tubos em Campos por exemplo tinha um parque de tubos em Itaborai que era para abastecer o Ernest que é a refinaria do Nordeste que fica em Pujuca ou seja a gente tem situações complexas e estranhas e o Estado do Rio só perdendo mais do que isso a gente vê a Petrobras nos últimos anos tendo algumas ações que geraram prejuízos terríveis ao Estado do Rio de Janeiro um exemplo é o próprio Comperge o Comperge ele chega ao Estado do Rio de Janeiro a ideia do Comperge o complexo centro químico de gerar milhares de empregos de desenvolver a região o que nós temos hoje é um elefante branco lá uma cidade de Itaborai defenestrada investidores que investiram naquela região com seus recursos perdidos e não tem nenhuma justificativa ou sequer um projeto bem definido de reestruturação daquele complexo e reestruturação da economia da região e aí também podemos falar da Sete Brasil que tinha sua sede aqui no Rio de Janeiro onde o seu maior acionista era a Pedro Braz que após o acontecimento da quebra da Sete Brasil devido a Lava Jato fechou diversos estaleiros deixando milhares de pessoas empregadas inclusive o estaleiro Arung que fica perdão Brás Fels que fica em Angra dos Reis são tantos atos tantas ações que vem acontecendo e que a Pedro Braz vem sendo omissa com o estado do Rio de Janeiro e aí quando eu falo Pedro Braz eu falo as subsidiárias também e também as empresas ali que estão coligadas ao IBP que diga-se de passagem quando no ano passado perdão em 2009 quando o deputado Luiz Paulo presidiu a CPI agora o deputado Luiz Paulo não lembro qual era o nome da CPI mas que o IBP estava bem na crise fiscal se não me engano o IBP procurou diversas vezes inclusive a mim para tentar fazer um relatório paralelo enfim onde não se indicasse o IBP eu gostaria de dizer que o maior prejudicado não é de hoje mais uma vez é o estado do Rio de Janeiro então eu quero aqui parabenizar o deputado André que se ama dizer que a gente precisa fiscalizar precisa cobrar a questão do conteúdo local é importante desenvolver o conteúdo local aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos competência nós temos profissionais capacitados agora a gente precisa que a Petrobras ela seja parceira do estado do Rio de Janeiro e não vilã e já aproveitando a oportunidade que eu estou aqui com a palavra e depois para não pedir pela ordem ao presidente direciono e assim não alongar mais a questão da nossa sessão ontem saiu no diário oficial um termo de pagamento da FITEC que é a empresa a empresa MAC ID ou MAC ID comércio da área de informática de impressoras e computadores alugados essa empresa ela teve envolvida em situações estranhas na Lava Jato ela teve o seu pagamento indeferido pelos últimos três secretários e agora estranhamente parece que essa empresa virou idônea virou toda certinha e conseguiu receber esse pagamento de um milhão e duzentos e cinquenta mil nós não temos profissionais terceirizados lá trabalhando porque não tem contrato nós não temos merenda nós não temos limpeza mas nós temos as impressoras e os computadores pagos em dia então é mais uma das estranhas situações que a gente vai ter que fiscalizar na LERJ mas voltando ao tema parabéns presidente Jéssico sempre com os olhos bem vivos nessas questões da tributação aqui no estado do Rio de Janeiro eu venho falando que a gente não tomar conta das divisas a gente terá em breve um estado com mortos vivos porque financeiramente não terá mais o que fazer aqui obrigado presidente Marco Pacheco obrigado deputado Alexandre que não aplica eu passo a presidência novamente ao presidente deputado André Siciliano e me inscrevo para discutir a matéria para discutir a matéria presidente deputado Márcio Pacheco para discutir senhor presidente deputado André Siciliano nobres colegas parlamentares a imprensa que nos acompanha mais uma vez eu não posso deixar de registrar hoje a presença de uma pessoa talvez é senão uma pessoa uma das pessoas que mais amo na face da terra eu costumo brincar mal dizendo que eu nem para nascer nasci sozinho então detesto a solidão meu irmão gêmeo Fred Pacheco que está ali meu parceiro de vida 46 anos obrigado por estar aqui vendo que ele é um pouco ele é mais bonito do que eu mas brincadeiras a parte senhor presidente eu quero dizer da importância que vossa excelência traz um grande debate para esta casa ao propor dada a grande preocupação que vossa excelência senhor presidente André Siliano tem com a causa já há muito tempo vossa excelência é senão o maior entendedor um dos maiores entendedores deste tema do que diz respeito a petróleo gás e óleo deputado Vândalo há poucos que entendem tanto como o deputado André Siliano nesta casa porque é um estudioso no tema por essa razão ele então preocupado traz a essa casa a importância da propositura de uma comissão parlamentar de inquérito não com o intuito único de punir como se ela fosse deputada Renata uma imposição punitiva de uma comissão não vai além a proposta é propositiva obviamente em se detectando problemas graves que sejam punidos aqueles que fazem com que o Rio de Janeiro tenha perdas efetivas na sua arrecadação o Rio de Janeiro perde muito deputado Noel com este tema e é por essa razão o presidente faz a propositura tem chamado os colegas a participar e me senti honrado deputado Carlos quando ele então de forma informal propõe de que eu de alguma maneira não como líder do governo mas como líder e deputado dessa casa participasse como relator dessa CPI já me sinto muito honrado por essa missão e nós temos um grande desafio neste trabalho descobrir aonde está o gargalo eu tenho certeza que todos os parlamentares que vão participar dessa CPI tem muito a colaborar mas nós precisamos ter transparência investigar e pedir transparência nas deduções que são realizadas pelas operadoras dessa cadeia produtiva do óleo e gás no Rio de Janeiro nós precisamos ter transparência nesses dados nós não podemos permitir mais não entender efetivamente de que maneira vem sendo feita vem sendo realizadas essas deduções por essas operadoras um outro desafio que também certamente deve fazer parte do plano de trabalho apresentada por ela é aclarar esta é a palavra aclarar as perdas do Rio de Janeiro o modelo atual da distribuição de Royalty e das participações especiais especialmente nos grandes campos de produção nós precisamos colocar as claras trazer a luz deputada Célia o porquê nesses grandes campos de produção neste modelo implantado neste modelo atual da distribuição dos royalties e das participações especiais deixar a luz por que estamos perdendo isso e a importância dessa CPI é colocar luz sobre o que não está transparente e sobre o porquê perdemos tanto se o desenvolvimento dessa CPI ele vai buscar além disso outras efetivas outros objetivos ficará a cargo eu já faço aqui o meu voto se assim não é esse o local devido mas tenho certeza o deputado Luiz Paulo fará uma excelente presidência à frente porque entende da matéria então eu quero dizer deputado Luiz Paulo se assim posso sugerir para que tenha não tenho dúvida já faz parte do vosso plano de trabalho transparência nas deduções e aclarar efetivamente o tamanho das perdas neste modelo de royalty neste modelo de distribuição de participações especiais especialmente nos grandes nos grandes polos de produção encerro a minha fala dizendo que essa casa ao se debruçar sobre esse tema ao colocar o seu capital de trabalho envolvendo a sociedade fluminense sai na frente dizendo a importância que tem o Rio de Janeiro ao discutir esta matéria que não é importante só para o Rio de Janeiro deputado Vando mas é para o Brasil porque se o Rio de Janeiro não debater esta matéria com seriedade o Rio de Janeiro vai ter que entregar a chave da porta da administração da cidade para o governo federal encerro dizendo deputado André Siliano debateu junto com o deputado Luiz Paulo a questão do repetro é um tema que muitas vezes foi debatido a projeto de lei tramitando na casa já debatemos porque não podemos mais perder tempo e perder recursos para o nosso estado é urgente o tema é urgente e importante debatermos por isso o nosso voto a favor da instalação desta comissão parlamentar de inquérito sobre as perdas nas participações especiais obrigado presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o presidente como estão aprovado vai a promulgação nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 9 de março mesmo está encerrada a presidência convida antes de abrir aqui a convido a presidência o presidente da comissão mulheres para presidir a próxima sessão extraordinária Acom bud Quran para presidência para presidência na pergunta não 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 A gente se enxergar lá, assim, não é doido. Fui que é o primeiro a botar? Ele é o relator, né? Boa tarde, todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Fazendo um cumprimento especial à deputada enfermeira Rejane, nossa presidente em exercício, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 9 minutos, encerrou-se às 15 horas e 52 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes de iniciar a ordem do dia, eu solicitei ao presidente para fazer a leitura de um documento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em homenagem a todas as deputadas, em homenagem às mulheres do nosso Estado. Sr. Presidente da LERJ, queridas colegas e deputadas, que, independente das diferenças programáticas de nossos partidos e convicções políticas pessoais, sempre estiveram unidas nos projetos e debates em defesa das mulheres fluminenses. Portanto, são parceiras de primeira hora das iniciativas da CDDM, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Saúdo, senhores deputados, que também estão engajados nas iniciativas que propugnamos para que todas as mulheres fluminenses alcancem sua cidadania plena. Nesse dia de ontem, 8 de março de 2021, de conjuntura ainda tão dolorosa para o nosso povo, em especial para as mulheres e suas famílias, que viram situações profissionais, sociais, econômicas e de saúde mental ainda mais vulneráveis, dirijo-me a todas as cidadãs desse Estado, independente de idade, classe, raça, raça, orientação sexual, religiosa, deficiência física ou mental, para manifestar nosso respeito e afeto em nome do Parlamento Fluminense pelo Dia Internacional da Mulher. Para celebrar esse dia e deixar escrita na história dos anais dessa Casa de Leis, a memória dessa homenagem às mulheres incansáveis e tão sofridas do nosso Estado, resolvi dar voz ao manifesto que o movimento social e as organizações de mulheres e feministas fizeram para marcar essa data. Entendo que o papel do Parlamento é esse. não nos cabe nos aprimorarmos da construção e da fala das pessoas do nosso povo e de todo o esforço com que sustentam no seu dia a dia. Queremos dar voz ao que a inteligência coletiva das mulheres, suas práticas de sobrevivência e seus clamores contra as mazelas locais nos trazem. Dessa forma, humildemente, leio aqui o resumo do manifesto do dia 8 de março de 2021, que entrego à mesa diretora para registro. Vou passar antes a palavra para a Dani e para a Renata, antes de ler o resumo do manifesto, ok? Senhora Presidenta, muito breve, apenas não poderia jamais deixar de comentar o quanto essa presidência ali cai bem e o quanto precisamos de mulheres como a senhora nesse espaço, ocupando a LERJ, ocupando em especial a presidência. E comentar também que, excepcionalmente hoje, talvez em decorrência da data do 8 de março ontem, o ar-condicionado hoje não está matando as deputadas de frio. Mas eu e a deputada Marta Rocha nós pedimos no início da sessão para diminuir. Deputada Renata, por favor. Senhora Presidenta, que preside essa sessão, Presidenta da Comissão de Defesa da Mulher, é com muito orgulho que vejo a senhora ocupar o assento de Presidenta nesta sessão, mas também é com muitos desafios que nós, mulheres, na política, estamos colocadas não só dentro da Assembleia Legislativa, como em outros espaços de poder. Então, é importante, senhora Presidenta, que encaremos toda a possibilidade de superação das desigualdades de gênero aqui dentro dessa Casa, que esse seja um polo para acolher as demandas representadas pelas mulheres, as demandas representadas pelas mulheres negras, pelas mulheres trans. é essencial que a nossa discussão também leve em consideração as mulheres lésbicas. Então, é essencial que esse debate seja feito com respeito, seja feito com qualidade e que também possa reconhecer essa mulher, não só na sua representatividade, que não pode ser esvaziada por processos de deslegitimação, por processos de até deboche na nossa articulação e organização dentro desse Parlamento. Então, senhora Presidenta, nesse momento em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, aqui dentro dessa Assembleia Legislativa, é para fortalecer a luta das mulheres, a luta por igualdade de gênero, também com relação à política, com relação ao trabalho, o processo profissional, com relação ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso dentro das universidades, porque quando a gente fala de desafios, também temos mulheres que são mestras, doutoras, pós-doutoras e sequer são reconhecidas dentro desse espaço de saber que também é um espaço de poder. Então, senhora Presidenta, é com muito orgulho que vejo a Vossa Excelência assumir esse lugar por essa sessão, mas que a gente possa assumir todos os lugares na sociedade, porque nós não só devemos e podemos, como temos qualidades para estar nesses lugares. Então, viva a todas as mulheres, viva a possibilidade de existência, resistência, mas, acima de tudo, a possibilidade de sermos mulheres. Obrigada, senhora Presidenta. Fundamental suas palavras, deputada Renata, e vai ser com muito carinho e muito prazer que teremos a Comissão da Mulher dessa Casa, Vossa Excelência, como Vice-Presidente da Comissão. Então, vamos trabalhar em conjunto e tenho certeza que faremos muito pela resistência, pela luta das mulheres, de todas as mulheres do nosso Estado. Deputado Março. Pela ordem, presidente. Presidente, eu queria apenas fazer um registro. Primeiro, saudável, a Vossa Excelência na presidência oportuna, necessária, que uma mulher esteja, nesse momento, presidindo a Assembleia em respeito a todas as mulheres desse país, que, não, eu estou de gravata rosa apenas por uma singela homenagem, porque, na verdade, as mulheres têm várias cores. Suas belezas vão além de apenas uma cor. E eu termino a minha homenagem com uma frase belíssima que todo mundo já deve ter ouvido e lido na internet. A metade do mundo é de mulheres e a outra, os filhos delas. Então, aí já cabe essa belíssima homenagem a todas as deputadas, todas as vereadoras, a todas as mulheres que exercem um cargo público. Queria só apenas, deputada, presidente, informar que a Comissão de Constituição e Justiça já foi formada e instalada ontem e a reunião ordinária da CCJ será todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo Zoom. E também será transmitido. Então, os deputados que querem participar, seus assessores, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu tenho a alegria, terei a alegria de mais uma vez, fui reconduzido como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelaro, vice, e os demais membros, titulares e suplentes, que certamente darão continuidade aos trabalhos dessa casa. Quarta-feira, às 11 da manhã. Obrigada, deputado Márcio. Então, vou fazer a leitura do manifesto, que é do movimento social das mulheres do nosso Estado, feministas, e que traga aqui um resumo. Por que as mulheres lutam no 8 de março? O Brasil vem enfrentando o crescimento do trabalho informal e do desemprego. O empobrecimento da população atinge diretamente mulheres trabalhadoras, sobretudo negras, indígenas e periféricas. Somos quem supre vacuos do ensino remoto, cuidamos de doentes, de idosos, de casas e famílias, garantindo trabalhadores saudáveis em seus postos de trabalho, sem os quais os patrões não lucrariam. Com o avanço da pandemia, o auxílio emergencial tornou-se fundamental para a sobrevivência das mulheres. Exigimos a permanência do auxílio emergencial e nos aliamos à luta em curso. Nós, mulheres, também lutamos pela garantia do direito ao trabalho reprodutivo, sem direito à descanso e autocuidado. No Rio de Janeiro, a primeira vítima fatal da pandemia foi Madalena, empregada doméstica, obrigada a trabalhar no Leblon para que seus patrões sobrevivessem. Repudiamos essa lógica racista e escravocrata. Pedimos justiça. Durante toda a pandemia, mães, tias, avós tiveram sua tripla jornada de trabalho redobrada, pois agora são responsáveis pelo cuidado e educação de seus filhos, 24 horas por dia, dada a suspensão das aulas. Com isso, milhares de estudantes perderam sua principal refeição, a merenda escolar. Por consequência, mães que muitas vezes pulam refeições para conseguir alimentar suas crianças, se viram obrigadas a intensificar suas cargas de trabalho, o que acarreta numa ainda maior exploração do trabalho. A vacinação, prioritária para os profissionais da educação, é uma demanda urgente. Num Estado em que a violência doméstica só aumenta, a flexibilização do porte de armas toma nossos lares, lugares de medo, torna nossos lares lugares de medo e submissão, em 2020, tivemos um aumento de 70% nos casos de feminicídio, tendo também mais de 4 mil estupros anos. Só em 2019, junto a um número desconhecido de mulheres que morreram devido ao aborto ilegal e apenas um hospital público que atende as vítimas de violência sexual ou gestantes que correm risco de vida para realizar o aborto legal. Nos momentos de crise, os primeiros direitos a serem negligenciados são justamente os direitos das mulheres, como a proteção à autonomia sexual e reprodutiva de mulheres e o respeito à lei do acamponhante e à lei da doula. Acusamos a responsabilidade do Estado quanto ao aumento da violência obstétrica, do parir solitário e da mortalidade materna, como foi trazido aqui pela deputada Renata, mais de 40 crianças, 49 crianças que morreu em Cabo Frio depois de uma CPI feita por essa casa. Então, acusamos essa responsabilidade do governo. Repudiamos a pedofilia e a exploração sexual. A LGBTfobia segue presente na atuação do governo, não tendo sido pensadas qualquer iniciativa para enfrentar os efeitos da crise causada pelo Covid nesse segmento da população. Mulheres lésbicas enfrentam estupros repetidos, corretivos, expulsões de casa e exclusões das políticas de acolhimento em caso de vulnerabilidade social. Vimos também que o assassinato de mulheres trans aumentou em 43% em relação a 2019, sem que houvesse qualquer resposta para o enfrentamento dessas violências pelo governo. A participação popular deve ser assegurada através dos conselhos. não podemos tolerar a exclusão da sociedade civil no debate sobre as políticas nacionais de direitos humanos. Em janeiro de 2020, o Rio de Janeiro sofreu com a crise de abastecimento e de qualidade da água. Com a chegada da pandemia de Covid, a falta d'água tornou-se um problema ainda maior. Um ano depois, a crise continua afetando das favelas e os bairros periféricos, habitados majoritariamente por mulheres negras. Isso é parte da necropolítica e retirada da dignidade da população negra carioca. Junto a isso, a poluição de rios, a falta de mata ciliar, a morte de fauna, de flora, são agravadas pelo aquecimento global. É preciso despoluir e impedir a poluição de rios e córregos. É urgente investir em saneamento ou corremos o risco de ficarmos sem água potável no Estado. Para isso, precisamos parar a venda da CEDAI. Exigimos políticas sérias de isolamento social, coordenadas com auxílio emergencial digno e um plano urgente e universal de vacinação. Vacina já para todos e todas, pela vida de todas as mulheres. O calor das ruas deve ser o nosso termômetro, pois nossa força está na capacidade de mobilizar as mulheres trabalhadoras do campo e da cidade. Assinam esse manifesto. Eu vou ler cada um, tá, gente? Relação de entidades, frentes, coletivos, movimentos que compõem a construção unificada do 8MRJ 2021, que os mandatos estadual assinam. 21 dias de ativismo contra o racismo, a Doulas, Rio de Janeiro, a Duf, a Front, Juventude Sem Medo, Andes, Antra A, Bancários do Rio, Coletivo Feminista Popular do PSOL, de Petrópolis, Coletivo à Esquerda do PSOL, Coletivo das Margaridas, S, S, E, S, C, R, J, Coletivo de Mulheres que Trabalham na Fiocruz, Coletivo Ela, Câmara Popular de Mulheres, Casa Nem, SEBES, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Cognição Suburbana, Coletivo Feminista das Légicas e Bissexuais de Niterói, Coletivo Feminista Clementinas, DCE Raul Amaro da PUC-Rio, DCE da UENF, DCE da UERJ, Emancipa Movimento Social de Educação Popular, Feminicidade, Fizenge, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro Rio de Janeiro, FIST, Fora Estadual de Travesti e Transsexual do Rio de Janeiro, Coletivo Indígena Carioca, Coletivo Juntas, Frente Ampia Suburbana Gigantes na Luta RJ, Coletivo Juntos, Coletivo Puta da Vida, Grupo Transrevolução, Coletivo Revira Volta na Educação, Instituto Búzios, Compa, Arquivo das Mulheres, Juventude da Articulação de Esquerda do PT, Consulta Popular, Corrente Sindical da Base do TJ Rio de Janeiro, Juventude Vamos à Luta Rio de Janeiro, CSP com lutas, Levante Popular da Juventude, CTB Central das Trabalhadoras do Rio de Janeiro, Mandata Mônica Benício, Trabalhadoras do Brasil, Mandato Quilombo Mônica Francisco, CUT Rio, Mandato Renata Souza, CUT Rio de Janeiro, Mandato Thais Ferreira, DCE Mário Prata UFRJ, Mandato Benedita da Silva PTRJ, Mandato Coletivo Professor Túlio, Prepara NEM, Mandato Dani Manteiro, PSTU, Mandato Tainá de Paula, PT Carioca, Rebraca, LGBTIA+, Mandato Verônica Lima, Rede Brasileira de Prostitutas, Mandato do Valdeque Carneiro, Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, Marcha Mundial de Mulheres, Resistência Feminista, Movimento Cidade no Feminino, Movimento de Educação Popular Mais Nós, Revista Brejeiras, Rua Juventude Anticapitalista, Movimento de Mulheres Maria Pimentel Marinho, Sacerde, Sindicato das Assistentes Sociais do Rio de Janeiro, Movimento de Mulheres Olga Benário, Secretaria de Mulheres do PT Rio de Janeiro, Movimento de Mulheres em Luta, Secretaria Estadual de Combate ao Racismo PT Rio de Janeiro, Movimento Revoada, Secretaria Estadual de Mulheres do PC do BR Rio de Janeiro, MST, Secretaria Estadual dos Direitos Humanos do PC do BR Rio de Janeiro, MTST, CEP RJ, Mulheres da CST PSOL, Setorial de Educação do PT Rio de Janeiro, Mulheres da Insurgência PSOL, Setorial de Mulheres do PSOL Rio de Janeiro, Mulheres do Combate, Setorial de Mulheres Subverta Rio de Janeiro, Mulheres do Fortalecer o PSOL, Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Mulheres Subverta, Oposição Eletricitária Rio de Janeiro, Nossa Hora de Legalizar o Aborto Rio de Janeiro, Sindimetal Rio, Sindipeiro RJ, SISJUF, Sinfa RJ, Sintra Químico RJ, Sintec RJ, TLS Sindical, Sind FRJ, UBM União Brasileira de Mulheres, Sinti Saúde, União da Juventude Socialista, Sintiel Rio, União de Negros e Negras pela Igualdade, Sintuf, União Estadual de Estudantes do Rio de Janeiro, Sintu FERG, Sintur RJ, Sintu PERG, Mandato da Deputada Enfermeira Rejane e Mandato da Deputada Jandira Fegale. Muito obrigado a todas e todos. Vamos voltar à pauta da segunda sessão extraordinária do dia 9 de março de 2021. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única de projetos de lei 315-2020 de autoria deputada Zeidã que estabelece as diretrizes para o atendimento de mulheres em situação de violência no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa dos direitos da mulher favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de saúde favorável, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputado Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, coronel Salema, Marta Rocha, Carlos Mink, Flávio Serafini e Rodrigo Amorim. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de segurança pública e assuntos de polícia, de saúde, de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de educação e de orçamento, finanças, fiscalização e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas do plenário. Para emitir o parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, presidente. O parecer é favorável com subemenda emenda número 1, favorável às emendas 4, 5, 6, 7 e 9, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela comissão de defesa dos direitos da mulher, eu vou dar o parecer, parecer é favorável às emendas 1 e 4, contrárias às emendas 2 e 3. Chamando para dar o parecer pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia, delegado Carlos Augusto. Está bom? Coronel Salema, vice-presidente. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de saúde, chama a presidenta deputada da deputada Marta Rocha. Presidente, deputada enfermeira Rejane, elogiar mais uma vez aqui a oportunidade de ter vossa excelência conduzindo os trabalhos dessa sessão extraordinária, elogiar a iniciativa da deputada Zeidã, que estabelece diretrizes para o atendimento de mulheres em situação de violência no Estado do Rio de Janeiro. Fazer aqui uma referência às delegacias de mulheres, cumprimentar todos os policiais civis em exercício nas delegacias. Essa que foi a primeira política pública de atendimento às mulheres criada no governo Leonal Brizola em 1986. Dito isso, o nosso parecer acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Combate a Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Religião em Procedência Nacional, chamo o presidente deputado Carlos Mink. Boa tarde a todas e todos. Realmente, como foi dito, enfermeira Rejane, é uma honra para todos nós sermos nesse dia presididos por vossa excelência. Nós vemos que as mulheres ainda não ocupam todo o espaço que devem ocupar. No Brasil ainda não há salário igual para trabalho igual. Nós temos concepções machistas até no Ministério da Mulher, até na Presidência da República. Mas, dia a dia, tijolo a tijolo, vai se construindo uma igualdade. Ainda distante, por isso, eu saúdo todas as mulheres, todas as deputadas valorosas dessa LERJ, e em nome de todas elas, a presidência fora exercida por vossa excelência. em relação ao projeto concreto da deputada da deputada Zeidã, o parecer da Comissão de Combate à Discriminação é favorável ao projeto e apoia a posição da CCJ em relação das emendas. Nós pensamos que cada um desses projetos, e vários serão hoje votados sobre as mulheres, eles tentam corrigir uma herança do escravismo colonial, onde a mulher era objeto, a mulher escrava era objeto de trabalho em cama e mesa. Essa é a verdade. Muito do machismo, do racismo, vem daí, da cultura do estupro, da cultura do escravismo colonial. Portanto, favorável ao projeto da deputada Zeidã, valorosa companheira nossa, e acompanhando também o parecer da CCJ sobre as emendas. Obrigada, deputado Carlos Mink, a presidência chama os trabalhos às ordens para dar o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O parecer foi dado de outro projeto. Então, é contrário às emendas 1, 2 e 8 e favorável a todas as outras emendas. Pela Comissão de Educação, chamo o presidente deputado Flávio Serafini. Boa tarde, presidenta e enfermeira Rejane, boa tarde a todas e todos. Estou com um problema aqui no meu vídeo agora, mas quero elogiar o projeto da deputada Zeidã que estabelece diretrizes para o atendimento às mulheres em situação de violência no estado do Rio de Janeiro e da outras providências e acompanho o parecer da Comissão da Mulher. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, presidente, deputado Márcio Canella. vice-presidente, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Pacheco, com os pareceres emitidos, a presidenta vai definir a forma final do substitutivo em votação substitutivo com forma final de redação. Se onde te aprovam, permaneça como estão, aprovado vai autógrafo. Em votação em regime de... Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputada Mônica. Obrigada, presidenta. Parabéns. Declaração de voto também, presidenta. Zeidã. Dou prioridade para Zeidã, que é autora, depois eu faço. Vai lá, Zeidã. Deputada Zeidã, por favor. Não, quero aproveitar para agradecer, também estou sem vídeo nesse momento, agradecer os deputados e a todas as nossas deputadas que participaram para aprimorar o nosso projeto. É uma honra ver o deputado da Rejane tê-la presidindo no dia de hoje na votação desse projeto de lei. Nós fizemos e participamos juntos, deputada Mônica, deputada Renata, deputada Rejane, várias outras da CPI, do feminicídio. E a gente sabe, sente, como mulheres, o quanto esse problema ainda tem que caminhar sobre a questão dos crimes, são inúmeros registrados e não registrados de feminicídio no nosso Estado. Então, esse projeto de lei vem, nessa semana, agradecendo ao nosso presidente André Siliano por colocar e dar prioridade a vários projetos de lei que trabalham essa questão da condição da mulher no nosso Estado e eu quero agradecer a todas. Enfim, eu fico emocionada porque essa semana a gente tem feito e ouvido muitas mulheres em vários eventos e a gente sabe que é uma realidade muito dolorosa, muito brutal em que as mulheres sofrem no seu dia a dia, no seu cotidiano vários tipos de violência. Então, muito obrigada a todos e parabéns a todas as nossas deputadas hoje que participam não só dessa discussão, mas que contribuem muito para a nossa Assembleia no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Declaração de voto. Deputada Mônica. Obrigada, presidenta. Quero celebrar a presença de vossa excelência presidindo essa sessão. Importante que não seja só uma forma simbólica, mas que a gente cada vez mais possa batalhar para que mulheres ocupem espaços importantes de decisão. Isso é simbólico, isso é importante, isso é representativo, isso estimula que outras mulheres como nós possam ter perspectiva de futuro nesse sentido. Porque a tônica da história de mulheres como nós, eu digo mulheres como nós, sobretudo mulheres negras, é a impossibilidade da ocupação desses espaços. Então, quando uma mulher ocupa um espaço como esse, ainda que simbolicamente, ela envia uma mensagem para outras mulheres, adolescentes, jovens e meninas que é possível. Eu quero celebrar a presença de todas as colegas, companheiras de trabalho desse parlamento, que são fruto da luta de mulheres que vieram antes de nós, que possibilitaram a nossa presença nesse espaço, para que nós não sejamos só acessórios de um processo político-institucional, mas que sejamos de fato fazedoras da política institucional e possamos produzir respostas. Respostas como essa, parabenizo o projeto da deputada Zeidã, essa iniciativa é importante, porque nós vimos durante a CPI do feminicídio e não só, continuamos a amealhar números que são, de fato, muito preocupantes em relação à violência contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. No nosso estado, nós somos todos os dias nas cidades vítimas de violência sistemática, é natural a violação do corpo da mulher, seja com a violência psicológica, seja com assédio moral, o assédio sexual, seja com a desqualificação, seja com o mansplain, ou seja, uma mulher fala uma coisa e um homem vai lá e fala a mesma coisa e é ovacionado por vezes, como reiteradamente nós vemos em muitos espaços. E no espaço institucional da política não é diferente. O Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, agravados pela pandemia, desde o início da pandemia, com os períodos de quarentena, isolamento social, as denúncias de violência contra a mulher aumentaram em 30%. No Rio de Janeiro, esse número aumentou exponencialmente, foram 68,2% de mulheres vítimas de feminicídio aqui no Rio de Janeiro, segundo o dossiê mulher do ISP. Em 2020, o número de mulheres negras foi muito maior, mesmo também mulheres brancas vítimas, mas as mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência doméstica. Quanto mais escura a cor da pele, mais violenta é a relação com essas mulheres e é um dado alarmante, porque a maioria dessas mortes acontecem em casa. Então, a responsabilidade desse parlamento é responsabilidade de toda a sociedade, das suas instituições, garantir a vida das mulheres. É responsabilidade dos homens, nós discutimos muito isso na CCJ no ano passado, que os homens devem se imbuir da luta das mulheres para que nós, mulheres, nos mantenhamos vivas e sãs, quando eu digo sãs, contra a violência psicológica, contra a desqualificação e vivas, contra a morte naturalizada das mulheres, a brutalização naturalizada em sociedade dos corpos das mulheres. Então, parabenizando a iniciativa da deputada Zeidã, também parabenizo as outras demais iniciativas nossas e de outros companheiros e companheiras no sentido de incidir legislativamente e concretamente na vida das mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Declaração de voto. Deputado Valdecki, após a gente volta para a pauta para a gente poder encerrar a segunda sessão. deputado Valdecki, eu quero, agradeço, eu quero declarar o meu voto favorável a esse projeto, cumprimento a deputada Zeidã, é importante que a gente tenha mesmo um conjunto de diretrizes para organizar, para balizar o atendimento a mulheres em situação de violência, vítima de violência no nosso estado, nós já sabemos o que isso representa, é um dos maiores dramas da convivência humana, da convivência social hoje, entre nós, no Brasil, no Rio de Janeiro, é o volume, o aumento dos indicadores das várias formas de violência praticadas contra as mulheres de modo geral, mas é verdade, também é importante dizer, mesmo quando esses indicadores conheceram curvas melhores, mesmo assim, no caso das mulheres negras, esses indicadores nunca melhoraram, então é importante fazer esse registro, cumprimentar a deputada Zeidã mais uma vez, e queria também, deputada enfermeira Rejane, dizer da importância, do simbolismo, me permito dizer com Paulo Freire, da boniteza, da boniteza de ver a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres presidindo uma sessão do Parlamento, a ordem do dia aqui no Parlamento, quero saudar a comissão como um todo, quero saudar esse documento, um conteúdo tão denso que V. Exª acabou de ler, todo o conjunto de entidades, de coletivos, de mandatos que os subscrevem, dando força política, social, simbólica ao seu conteúdo, importância da organização dessas pautas ao longo do mês de março, saúde à presidência com vários temas importantes relacionados aos direitos, à cidadania, ao respeito às mulheres, e também quero aproveitar para falar do quanto me engrandeço e do quanto cresço e do quanto aprendo na convivência com as mulheres que exercem mandato na Assembleia Legislativa nessa legislatura, portanto, por ser contemporâneo dessas parlamentares de diferentes bancadas. Então, minha saudação à enfermeira Rejane e em nome de quem saúdo minhas colegas deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Valdeck, pelas suas palavras sempre carinhosas. Voltando à pauta em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 3621-2021 de autoria deputada Célia Jordão, que dispõe sobre a inserção de profissionais do SUAS que atuam nas unidades de proteção básica e especial de média e alta complexidade da política de assistência social no rol de pessoas prioritárias para vacinação contra o coronavírus Covid-19. Apareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo de saúde favorável com substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, de trabalho e legislação social e seguridade social favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Mônica Francisco e Márcio Pacheco, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, trabalho, legislação social e seguridade social e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável com subemenda às emendas 2 e 5 pela prejudicabilidade da emenda 6, pela emenda 3 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 7, pela emenda 2 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere a forma final. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, antes de emitir o parecer, deixar aqui nossos aplausos à deputada Sérgio Jordão. Eu tive uma atuação na minha vida profissional muito voltada para o enfrentamento da violência contra a mulher e sei da importância dos profissionais da área da assistência social. Quero, nesses tempos aqui, de pensar no enfrentamento da violência e na construção de uma sociedade justa e igualitária, pensar nas assistentes sociais, tão importantes na rede de proteção às mulheres. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Quero também parabenizar a deputada Sérgio Jordão a preocupação com as profissionais, sobretudo, mas com todos os profissionais. O sistema único da assistência social é fundamental. A gente, na Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, vem fazendo uma conversa muito próxima com essas profissionais, sobretudo, nesse período de pandemia. É uma categoria em que a gente precisa, de fato, estreitar o diálogo como tantas outras que essa casa vem fazendo já com muita habilidade, com muita celeridade e compromisso. As profissionais e os profissionais do Sistema Único da Assistência Social foram fundamentais nesse processo de pandemia e completamente violados, uma categoria muito aviltada nesse processo como tantas outras. Bom, meu parecer às emendas é favorável às emendas de número 2, 4, 5, 6 e 7. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar não está presente. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim também não está presente a sessão. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Bem, na semana passada eu pedi para dar o parecer pela Comissão das Mulheres, então eu defiro e o meu parecer é favorável à projeta da deputada Célia Jordão. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação. Senhores que aprovam, aprovado, autógrafo. Presidente, declaração de voto, por gentileza. Deputada Célia, nós vamos dar o final, só falta mais um aqui. em tramitação ordinária em primeira discussão sujeita a disposições especiais de acordo com o artigo 9.2 do Regimento Interno. Proposta de emenda constitucional 52.2021 de autoria deputada André Ciliano que acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de emendas constitucionais e veto favorável ao mérito. Contrário às emendas modificativas número 4, 5 e 6 e contrário às emendas aditivas 8, 9, 10 e 11 prejudicadas pela aprovação da emenda número 1 às emendas de número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23 e favorável às emendas modificativas número 1, 2, 3, 7, 18, 22. Relatou deputado Marcelo Dino Organizações das Comissões Permanentes. Em votação parecer parecer a votação será nominal. Eu vou agradecer a presidência ao deputado André Ciliano agradecer a todas as mulheres as funcionárias dessa casa as nossas assessoras a todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro pelo nosso dia pela nossa luta pela nossa resistência que nós mulheres resistimos e vivemos no mundo onde a nossa resistência é fundamental inclusive como falou deputada Mônica a violência institucional a violência no parlamento ela se faz sorrateira e ela se faz de forma muito cruel então vamos juntas todas nós deputadas as novas que entraram para que a gente consiga avançar nas nossas pautas feministas obrigado deputado André Ciliano devolvo a presidência para conduzir os trabalhos presidência chama a atenção dos senhores parlamentares estamos em procedimentos de votação nominal no painel e nos grupos estamos em procedimento de votação nominal senhor presidente é possível encaminhar a votação por favor é importante chamar a atenção do que nós estamos votando deputado Luiz senhor presidente senhoras e senhores deputados estamos votando a PEC 52 de 21 de autoria do deputado André Ciciliano esta PEC é importantíssima importantíssima porque ela está definindo a origem dos recursos que irão financiar o auxílio emergencial constante de lei já aprovada e também os empréstimos que a GRI o fará até 50 mil reais aos pequenos e empreendedores profissionais autônomos e etc e a proposta original com as emendas de uma forma muito sintética define que serão desvinculados 30% do fundo estadual de combate à pobreza para o auxílio emergencial especificamente porque na emenda constitucional de 2019 salvo erro de memória na emenda constitucional 73 lá no final da mesma estava não estava vinculado o fundo estadual de combate à pobreza ele encontrava-se totalmente desvinculado e como muitos imaginaram a PEC 73 ela de 19 ela continua vigé porque ela tem validade enquanto perdurar o estado de calamidade financeira do estado do Rio de Janeiro e esse estado de calamidade vem sendo prorrogado até porque precisamos renovar o regime de recuperação fiscal mas essa PEC consta também consta também a possibilidade de remanejar 30% do FECAM do Fundo Estadual de Conservação Ambiental única e exclusivamente única e exclusivamente para este programa de auxílio emergencial então é um artigo que vai se findar em 31 de dezembro de 2021 é única e exclusivamente porque já existe do FECAM lá na PEC 73 de 19 a desvinculação de 20% para o FISED então nesse momento estará desvinculado 20% do FISED enquanto perdurar o regime de recuperação fiscal e 30% exatamente para o programa emergencial até 31 de dezembro de 2019 e deputado Carlos Migue deputado André Siciliano e eu colaborei com esta emenda teve o cuidado de fazer uma alteração lá na legislação constitucional do FECAM criando um dispositivo no inciso específico para que esse recurso pudesse ser investido tanto no auxílio emergencial quanto também nos empréstimos para incentivar o nosso pequeno empreendedor também de caráter transitório e só e somente para isso então verifico que esta PEC guarda todas as legalidades possíveis ela considera a PEC também de 73 de 2019 e só se fixa nessas duas questões do Fundo Estadual de Combate à Empresa e do FECAM não entra em nenhuma outra desvinculação de fundo nenhum porque esta não é a discussão que nós estamos travando nesse momento então pedir para discutir para esclarecer a matéria e pedir a todos o voto favorável que seja nos grupos que seja presencialmente que seja oralmente quando se fizer a chamada porque eu acho que esta PEC é importantíssima para exatamente injetar dinheiro na nossa economia favorecer os mais necessitados aqueles que estão abaixo da linha da pobreza com renda familiar abaixo de 178 reais para que eles tenham uma pequena ajuda até 31 de dezembro de 2019 de na média 300 reais 200 reais por família e mais 50 reais por filho no máximo de dois então assim posto essa a questão essa PEC tem que voltar para a segunda rotação o mais rápido possível o que seria muito bom que esse auxílio comece começasse a ser pago ainda no mês de março mas se não puder no primeiro dia útil de abril muito obrigado senhor presidente para discutir para encaminhar pelo PSB para encaminhar pelo PSB em seguida deputada Marta Rocha agora atenção senhores parlamentares estamos em procedimento de votação é importante que possa registrar o voto está domingo senhor presidente senhores deputados o deputado Luiz Paulo fez um resumo e eu queria apoiar claro todos nós inclusive graças a vossa generosa solidariedade viramos coautores da proposta lá atrás que criou o auxílio emergencial estadual e agora essa dos fundos é para garantir os recursos para que aquele apoio essencial estratégico temporário se concretize em relação a questão do FECAM o deputado Luiz Paulo falou eu queria só acrescentar um ponto deputado André presidente democrático rubro negro deputado Luiz Paulo apresentamos uma emenda que teve o parecer favorável na comissão de emendas constitucionais libertas que no caso do FECAM ressalva os taques do Ministério Público com decisão judicial muito importante recentemente houve uma vitória do Ministério do Ministério Público Estadual que nós há anos e anos estamos lutando por isso que é para garantir que o recurso do FECAM vá realmente para o saneamento o deputado o deputado Luiz Paulo e o deputado André ao se referirem ao fundo de combate à pobreza falaram com justiça e com pertinência que o fundo de combate à pobreza muitas vezes era usado para tudo e qualquer coisa menos para o combate à pobreza e eu digo mesmo a deputados Luiz Paulo André Siliano e todos os demais que o FECAM que nós criamos na Constituição Estadual de 89 da qual fui relator durante muitos e muitos anos foi para tudo e qualquer coisa menos para saneamento ou ia muito pouco para saneamento então por insistência nossa o Ministério Público Estadual fez um TAC com a CEDAI com o governo estadual levou a justiça que validou esse TAC garantindo 1 bilhão e 100 milhões do FECAM para saneamento ambiental a gente está falando de saneamento na Baixada Fluminense em São Gonçalo na zona oeste do Rio de Janeiro saneamento é vida saneamento é saúde a principal causa da mortalidade infantil são as doenças de veiculação hídrica ou seja causadas pela água contaminada então a emenda 22 que nós apresentamos e foi acatada ela garante sim recursos do FECAM porque nessa hora todos temos que ajudar a questão do combate à pobreza à miséria e à exclusão eu me lembro que a deputada Mônica Francisca a deputada Lucinha lá atrás falaram nós defendemos o FECAM mas nesse momento o FECAM também tem que participar e eu acendi a isso eu acendi eu falei está certo todo mundo tem que ajudar não pode cada um ficar sentado em cima do seu interesse setorial mas a emenda 22 acatada ressalva o TAC do Ministério Público para saneamento acatado pela justiça seria um contrassenso nosso depois de tantos anos brigando do FECAM usar o recurso para saneamento que foi o que a gente definiu na Constituição finalmente então a gente dizia não então não vai ser vamos atropelar uma decisão judicial então eu queria saudar o projeto da ajuda emergencial o projeto dos fundos esse agora que a garante e a aceitação da emenda 22 que preserva o TAC para saneamento saneamento é vida saneamento é saúde combate a mortalidade infantil parabéns parlamento parabéns André Siciliano vamos em frente contra a exclusão contra a miséria contra essa situação de desespero causada pelo mau combate à pandemia e pelo mau desempenho na recuperação indispensável do emprego e da economia deputada Marta Rocha Presidente nos parece mais do que oportuna a proposta de emenda constitucional 52 sobretudo nesse momento de tantas incertezas quanto ao enfrentamento da pandemia acho que todos nós estamos com uma aflição contínua na medida em que o Brasil ainda não apresentou um planejamento estratégico efetivo e detalhado para a imunização de todas e todos os brasileiros como se isso não bastasse nós também estamos enfrentando a questão da hipossuficiência na área financeira de uma infinidade de irmãos e irmãs brasileiros no caso do estado do Rio de Janeiro esse traço nos parece muito mais grave do universo de 16 milhões de cidadãos fluminense nada mais nada menos do que mais de 5 milhões de cidadãos do nosso estado precisam do auxílio emergencial isso representa 32% da população fluminense isso não é um número pequeno nem tampouco estamos falando de uma gripezinha assim o nosso encaminhamento é pelo voto sim a essa proposta de emenda constitucional quero fazer um destaque a atuação que se teve aqui no exame das emendas apresentadas por todos os deputados eu mesma tive uma emenda a emenda número 7 que determina que não se pense nos limites das despesas mas que se enfrente de uma forma plena a possibilidade de oferecer esse auxílio à população do nosso estado o exame das emendas e é óbvio que todos os deputados ao apresentarem suas sugestões decidiram por aprimorar o projeto mas ficou muito transparente muito precisa a decisão de utilizar os fundos seja o FECAM e eu quero aplaudir aqui a iniciativa do deputado Carlos Mink quando salvaguardou a questão dos termos de ajuste de conduta feito pelo Ministério Público isso quer dizer que a situação era emergencial e urgente tanto é que o Ministério Público interferiu e também a questão do fundo de combate à pobreza que é o fundo específico e necessário para esse atendimento então manter uma renda básica com as famílias diante da vulnerabilidade social ou um auxílio a pequenas empresas é fundamental por isso o nosso encaminhamento é pelo voto sim para encaminhar senhor presidente deputada Renata Souza pelo PSOL senhor presidente estamos aqui tratando da PEC 52 de 2021 PEC proposta por vossa excelência e é muito importante que a análise dessa PEC também traz outros elementos necessários para que a gente possa pensar no que representa os fundos de diferentes destinos que temos no estado do Rio de Janeiro em 2009 2019 me perdoe 2019 nós nessa casa trabalhamos muito para preservar os fundos para que não houvesse uma desvinculação à torta e à direita em fundos que são tão essenciais e importantes para determinados temas como combate à pobreza como o FEIS que é para habitação de interesse social e super importante que nós conseguimos chegar não ao melhor termo mas chegamos a uma mediação necessária lá em 2019 essa casa foi palco de muito debate sobre isso então nesse momento quando a gente vota a PEC já crescida das emendas apresentadas por todos os deputados e deputadas nós do PSOL apresentamos também uma série de emendas que foram declaradas prejudicadas porque tinham outras emendas que foram construídas dentro da casa que foram acolhidas e que tinham sim sensíveis diferenças às emendas que nós apresentamos mas no seu corpo globalmente tratava-se do mesmo tema então é super importante que a gente preserve a possibilidade do fundo estadual de combate à pobreza e as desigualdades sociais para encarar esse plano que é essencial senhor presidente hoje o auxílio emergencial ele é um plano humanitário de combate à pobreza e à miséria é disso que estamos falando e essa casa novamente se presta a um trabalho essencial e importante para a superação das desigualdades nesse momento em que a gente tem uma crise sanitária uma crise humanitária uma crise econômica mas que também senhor presidente é importante que aqui seja dito sofre um processo de chantagem seja pelo governo federal que tenta chantagear a população inviabilizando a possibilidade do acesso do auxílio emergencial ser condicionada a por exemplo a desvinculação do mínimo previsto para investimento em saúde e educação seja aqui no Rio de Janeiro que estamos travando essa batalha para garantir o auxílio emergencial então é muito importante que essa casa seja proativa nesse momento em especial construindo a sensibilidade de reconhecer a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro reconhecer também que há bolsões de misérias que são invisíveis e que portanto tratar do fundo de combate à pobreza é essencial como uma fonte real para construir a possibilidade do pagamento dessa população então senhor presidente é fundamental acho que a TAC falando do TAC essencialmente porque apresentamos uma emenda também muito próxima da que apresentou o deputado Carlos Mink preocupados essencialmente com o fundo de meio ambiente porque nós compreendemos também que precisamos ter prioridade e os fundos se tratam tratam de prioridade na nossa sociedade e nesse momento senhor presidente a prioridade também precisa transparecer nesse processo de cuidado com o meio ambiente de cuidado de celebração de um TAC que já existia antes mesmo da pandemia então senhor presidente nós da bancada do pessoal encaminhamos o voto sim entendendo a necessidade e a urgência de salvarmos vidas temos dificuldades de acesso à vacina temos dificuldade de acesso aos dados com maior transparência mas essa casa sem dúvida nenhuma cumpre o seu papel quando garante o auxílio emergencial e garante renda para que esse auxílio possa chegar nas mãos dos mais pobres muito obrigada senhor presidente para encaminhar pelo PT presidente Valdez Carneiro senhor presidente eu quero também encaminhar o voto a PEC 52 de 2021 de autoria de vossa excelência deputado André Siciliano porque em primeiro lugar nós estamos digamos garantindo o lastro financeiro deputado Carlos Mink para viabilizar a lei que nós votamos aqui e que instituiu o programa Supera Rio o programa Supera Rio é um instrumento de combate as desigualdades que se aprofundaram no contexto da pandemia nesses últimos 12 meses o tema das desigualdades sociais e o problema das desigualdades sociais é na minha opinião o problema mais grave do Brasil do Brasil e do Rio de Janeiro por óbvio é um problema estruturante nós estamos fazendo aqui com o Supera Rio um enfrentamento emergencial uma espécie de medida anticíclica mas nós precisávamos garantir o lastro financeiro para viabilizar as duas vertentes do plano por um lado o pagamento do auxílio emergencial e por outro lado a concessão das linhas de crédito para pequenos micro enfim empreendedores das mais diferentes áreas inclusive da cultura da economia popular solidária da cultura familiar dos empreendedores de território de favela todos esses segmentos que foram incorporados à lei ora o fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais é justamente para isso conceitualmente ele nasceu para isso e chama muita atenção que ele possa ser usado para programas para iniciativas que não tenham tão diretamente a ver com o combate às desigualdades por isso fazer uma desvinculação transitória até o final do ano de 2021 30% de um fundo já é originalmente vocacionado a enfrentar desigualdades sociais e a pobreza extrema me parece uma medida razoável racional e compatível com o drama que nós estamos enfrentando no Brasil e no Rio de Janeiro por outro lado no caso do FECAM e com esse espírito que me lidera a partir do deputado Carlos Min que eu quero aqui dizer que nesta pauta ambiental eu sou liderado pelo deputado Carlos Min e que na verdade traduz as duas questões principais por um lado a compreensão de que precisamos todos fazer um esforço para conter o crescimento dramático da pobreza extrema da miséria da população em situação de rua mas ao mesmo tempo fazer isso preservando avanços importantes que já protegeram os recursos do FECAM isso está sendo feito nesse texto os 30% desvinculados do FECAM transitoriamente até o final do ano não tocam não alcançam aquelas parcelas preservadas pelos termos de ajustamento de conduta conforme o Min explicou com detalhe ele que foi um dos lutadores principais para que isso fosse consagrado por isso que me parece que como resposta imediata como resposta emergencial é muito importante e não tem nada a ver deputado Luiz Paulo deputado Eleomar não tem nada a ver é uma diferença muito sensível com esta iniciativa e a agenda ultraliberal de Paulo Guedes que pretende fazer desvinculações tem limite inclusive como disse a Renata agora há pouco chegando a ameaçar assim com a impossibilidade de voltar a pagar o auxílio emergencial que eles cruelmente suspenderam em dezembro de 2020 dizendo que não seria possível fazer isso se não fosse pela desvinculação do orçamento vinculado dos mínimos constitucionais da educação e da saúde nem a base bolsonarista no congresso aceitou topar aceitou bancar esse tipo de chantagem o que a gente está fazendo aqui é uma coisa bem diferente dois fundos apenas um deles vocacionado para isso para enfrentar a pobreza a miséria e a desigualdade sociais e o no caso do fundo de conservação ambiental destinando um percentual porém protegendo valores salvaguardados para o uso correto desse fundo eu fiz uma emenda eu fiz várias emendas muito semelhantes algumas que foram aprovadas mas uma que foi aprovada ao texto deputado Luiz Paulo é porque nesse caso o que a bunda não prejudica é sempre lembrar no dispositivo constitucional que isso que os recursos desvinculados são integralmente destinados ao custeio do programa Supera Rio seja na sua vertente auxílio emergencial seja na sua vertente concessão de linha de crédito portanto fica aqui o meu encaminhamento pelo voto favorável pela bancada do PT a presidência vai fazer a primeira chamada deputado Alexandre Kinnoploch deputado Alexandre Kinnoploch deputado estamos em procedimento de votação nominal da PEC 52 de 21 voto favorável deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado André Correia deputado André Correia deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho deputado Marcelo Cabeleireiro deputado Marcelo Cabeleireiro deputado Marcos Miller acabou de votar no grupo deputado deputado Mônica Francisco favorável presidente Mônica Francisco vota sim deputado Samuel Malafaia voto sim presidente obrigado Samuel deputado 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 Eliomar deputado Eliomar deputado deputado Eliomar votou sim presidente eu queria registrar meu voto já votei no grupo mas só confirmar voto sim presidente Carlos Macedo votou sim senhor senhor presidente para declarar voto é muito fazer um caminhamento complementar por favor caminhamento senhor presidente acho que esse projeto é muito importante a gente viu no Brasil a importância do auxílio emergencial no enfrentamento da pandemia no ano de 2020 foi uma batalha para que saísse o auxílio emergencial a nível federal as bancadas das diferentes oposições tiveram que pautar esse tema no congresso o governo bolsonaro resistiu e depois que aceitou fazer o auxílio emergencial viu a importância para que a população especialmente a população mais pobre conseguisse sobreviver em meio a pandemia só que foi mais que isso ficou evidente que o auxílio emergencial ao garantir condições de sobrevivência para a população mais pobre também ajudava a injetar bilhões de reais na economia aliviando o tamanho da queda econômica que aconteceu no nosso país agora nesse ano 2021 a gente vê mais uma vez o governo federal patinando assim como patina no acesso a vacina patina no acesso ao auxílio emergencial e vossa excelência lidera essa casa e o estado do Rio de Janeiro para que a gente consiga garantir um auxílio estadual para que a população mais vulnerável consiga enfrentar esse segundo momento muito crítico da pandemia e eu quero destacar três emendas que a bancada do pessoal apresentou que foram contempladas juntamente a emendas de outros parlamentares uma que tem teor semelhante a uma emenda do deputado Luiz Paulo que é para limitar quanto do FECAM poderia ser destinado ao auxílio emergencial porque a gente acha que tem que ter esse esforço mas tem que pensar o conjunto das políticas públicas essa limitação era importante porque hoje o FECAM por exemplo patrocina obras de saneamento importantes como a estação de tratamento de esgoto em São Gonçalo faria Timbó não poderia o FECAM ficar desprovido de recursos porque significaria interromper investimentos importantes em saneamento uma segunda emenda que a gente apresentou que foi convergente com uma emenda do deputado Carlos Min que também é aproveitada era de que salvaguardava os recursos que estão vinculados a decisões judiciais e termos de ajuste de conduta também tem uma parte considerável de recursos do FECAM comprometidos com esses instrumentos com essas decisões judiciais e é importante que seja respeitado e o terceiro é para que o conjunto dessas desvinculações realmente fossem destinados a financiar o Supera Rio a gente sabe que esse é o objetivo mas assim como disse o deputado Valdeque Carneiro que também teve emenda nesse sentido o que a bunda não prejudica e o objetivo desse esforço é garantir o financiamento desse programa de renda emergencial no estado do Rio de Janeiro então por isso nós achamos que esse projeto já tão importante ficou ainda mais fortalecido por essa emenda constitucional que tomou esse cuidado de salvaguardar investimentos importantes da área ambiental e de combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro a presidência eu nunca vi isso aqui é a primeira vez diz o Marquinho também que foi a primeira vez 70 votos a zero 70 votos a zero deputado eu vou voltar porque a Célia queria declarar voto no projeto anterior que é de autoria dela em seguida eu volto aqui mas de qualquer forma fica aqui o nosso muito obrigado e daqui a pouco vamos escolher com a autoria tá bom quero declarar voto quero declarar voto ok deputada Célia declaração de voto ao projeto de lei 3621 de 21 da minha autoria boa tarde senhor presidente senhores e senhoras deputados na realidade faço uso da palavra apenas para agradecer o apoio dos senhores e senhoras deputadas no que diz respeito a garantia da inclusão do protocolo de vacinação do covid como prioridade os profissionais do sistema único de assistência social que é composto não apenas pelas assistentes sociais mas também por psicólogos por cuidadores por auxiliares de cuidador facilitadores orientadores dentre outros que estão ali na linha de frente no atendimento ao público prioritário e na população de maior vulnerabilidade social presidente meu muito obrigado aos colegas deputados e deputadas que apoiaram assim como também a CCJ que apresentou com muita com muita maestria suas emendas e suas sugestões que deram pela conclusão de um substitutivo muito muito obrigado deputado eleomar coelho senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados presentes funcionários aqueles que nos assistem pela tv alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu queria ressaltar na importância desse projeto apresentado por vossa excelência deputado André Siciliano é que a Assembleia Legislativa eu tenho afirmado o tempo todo tem feito seu dever de casa em relação a buscar minorar os efeitos perversos produzidos por esta pandemia inclusive a questão que nós defendemos de todas as formas que é o isolamento social mas é claro que o isolamento social quase que na sua totalidade retira as possibilidades de evidência de subsistência das pessoas então a importância desse projeto é exatamente vir a suprir esta necessidade ou seja nós advogamos o isolamento social mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos com as possibilidades de subsistência de vocês e como fazendo com que o Estado que tem como obrigação prover as necessidades daqueles que estão sem a mínima condição por conta de impedimento das suas atividades como profissional como trabalhador como pessoa que o tempo todo garantiu a subsistência sua e de sua família de maneira que é um mérito que nós não podemos deixar de reconhecer é louvável a iniciativa por isso que teve esse 70 a 0 coisa que nunca aconteceu na história desta Assembleia Legislativa eram essas considerações que eu gostaria de fazer presidente na minha declaração é então estamos quem quer coautoria na PEC 52 por favor Carlos Macedo presidente Flávio Serafini senhor presidente Pedro Ricardo presidente então vamos lá deputado enfermeira deputada Alana deputada Renata Valdeck Ellington Malafaia Malafaia Célia Eurico Dionísio Felipe Pedro Max Luiz Paulo Eliomar Mônica Bebeto Alexandre Kinoploch Rosane Carlos Mink subtenente Marcelo Dino Carlos Macedo presidente Coronel Salema Carlos Macedo Rosenberg Reis Rosenberg Reis está dizendo Marquinho aqui que tem 33 anos que ele nunca viu uma PEC ser aprovada por 70 a 0 70 a 0 só agradecer aos deputados as senhoras deputadas e senhores deputados deputada Marta Rocha Bebeto nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 9 a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 35ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 50 minutos encerrou-se às 17 horas e 14 minutos líder e aprovada a ata passa-se a terceira sessão extraordinária do dia 9 de março eu queria fazer aqui um compromisso com especial com as parlamentares com as senhoras deputadas que a gente possa votar a pauta toda em relação ao tema e aí a gente abre depois para declaração de voto pode ser pode ser Mônica Rosane ok Marta Alana enfermeira Renata ok então vamos lá anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 272 2019 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a prioridade do atendimento e sobre a gratuidade para as mulheres em situação de risco de violência doméstica de violência familiar e ocorrências semelhantes na emissão dos documentos que indica no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição pela condicionalidade defesa de direito da mulher favorável segurança pública assunto de polícia favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Carlos Mink enfermeira rejane delegado Carlos Augusto e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões comissão de justiça defesa de direito da mulher segurança pública assunto de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio é sósia hoje não pois é presidente hoje veio o sósia parte boa da família pelo menos ele é o mais bonito presidente PL 272 já gostei dessa 272 o parecer é favorável as emendas 1 e 4 favorável com subemenda emenda 2 contrário a emenda 3 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de defesa do direito da mulher deputada rejane parabenizar o parecer da cddm é favorável as emendas 1 e 4 e contrários as emendas 2 e 3 pela comissão segurança pública deputado delegado carlos augusto presidência anuncia que a PEC foi votada em primeira vai redação do vencido para a segunda ok na próxima quinta-feira deputado carlos augusto deputado coronel salema deputado coronel salema deputado parceria do cccj presidente ok pela comissão de orçamento deputado marcio canela deputado marcio canela deputado marcio pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme final de redação que a presidência defere senhores que aprovam a discussão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 2947 de 20 de autoria deputada mônica francisco que dispõe sobre a fixação de cartazes em todos os meios de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros com informações sobre o direito dos trabalhadores domésticos durante o estado de calamidade pública em decorrência do covid-19 no âmbito do estado do rio de janeiro parecida da comissão de concessão de justiça pela legalidade com emendas de saúde favorável com as emendas da cccj de trabalho legislação social de seguridade social favorável com as emendas da cccj de transporte favorável com as emendas da cccj assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da cccj defesa do direito da mulher favorável com as emendas da cccj de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da cccj pendendo de pareceres perdão relatores deputado Luiz Paulo Marta Rocha Flávio Serafine Alexandre que não apoia Carlos Macedo enfermeira Regiane Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça de Saúde de Trabalho de Transporte de Assuntos Municipais de Movimento Regional de Defesa do Direito da Mulher e de Orçamento às emendas de Plenário para emitir pareceres pela comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é favorável a emenda 1 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação o excelente está catando o parecer da comissão de Constituição de Justiça tem emendas tem emenda de plenário e tem o parecer da cccj todas as demais comissões seguiram é contrário às demais emendas presidente inclusive as emendas da cccj ok não é favorável a emenda 1 contrário às demais emendas inclusive da cccj inclusive da cccj só que eu quero estou querendo aprender não tem problema nenhum não é todas as emendas senhor presidente quem dá parecer favorável com emenda depois troca não tem problema nenhum pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente pediu o deputado Márcio Pacheco para avaliar o seu parecer ele aprovou apenas a emenda modificativa número 1 até a deputada enfermeira Regiane está aqui do meu lado fazendo a mesma ponderação a emenda número 1 ela diz que a fiscalização poderá ser realizada pela secretaria de transporte ou seja se nós tornarmos facultativo a secretaria de transporte fiscalizar e aplicar com a G-Transp com a agência mas aqui então mas a emenda do deputado é tão somente para tornar facultativa a fiscalização ele não altera a origem de quem vai fazer a fiscalização remete remete a G-Transp quem fiscaliza ou o Detro coletivo intermunicipal de passageiros é o ônibus a G-Transp está exatamente dando aumento presidente a minha ponderação é que na redação do artigo não se fala em agência de transporte fala tão somente pela secretaria de transporte e a única emenda aprovada é aquela que permite fazer ou não a fiscalização só essa ponderação senhor presidente eu entendo a ponderação da deputada Marta Rocha a questão é que nós não podemos obrigar a secretaria de transporte a fazer a fiscalização única e exclusivamente o poder executivo pode determinar que seja feita por um outro órgão não exclusivamente a secretaria de transporte por isso é poderá não é o intuito de dizer a secretaria de transporte o que deve fazer mas é que de fato há uma necessidade de regulamentação do poder executivo para dizer quem fará a fiscalização não necessariamente a secretaria de transporte até porque há uma agência nesse sentido mas é uma questão apenas o poder legislativo não poderá dizer qual é efetivamente o órgão para fazer a fiscalização essa é a questão é se o governo vai regulamentar quem vai estar na regulamentação é isso presidente eu gostaria de fazer uma colocação breve para o deputado Márcio Pacheco por favor Leomar sabe o que que é é porque a responsabilidade pela administração da política pública de transportes é do estado e como tal o estado tem por dever e obrigação fiscalizar e a fiscalização se dá através do órgão titular para conduzir essa política pública que é a secretaria de transportes não é então nós não podemos de forma alguma deputado Márcio Pacheco nossa excelência foi vereador comigo inclusive entendeu lá na câmara de vereadoras a gente sempre defendeu isso isso está na lei entendeu então nós não podemos então essa secretaria de transportes serve para que quer dizer a gente está vendo a AG Transp dando aumento de 26% da forma mais imoral possível cabe aí uma intervenção seríssima exatamente para a secretaria de transportes pela onde senhor presidente eu fui citado pelo deputado Eleomar eu queria por favor deputado Eleomar vossa excelência acabou me dando mais subsídio a defender aquilo que defendi está na lei quem é o fiscalizador é o poder público é o executivo é o governo do estado o poder legislativo não tem poder para dizer ao executivo qual será o órgão fiscalizador é do governo do estado o que eu quero dizer a vossa excelência e sem discordar é que não há lei que nos dê competência para dizer ao poder executivo qual será o órgão fiscalizador o poder executivo poderá sim regulamentar e determinar qual é o órgão fiscalizador não cabe ao parlamento dizer então eu quero dizer a vossa excelência cabe razão ao que vossa excelência diz posso até mudar o meu voto dando colocando a questão determinativa mas eu vou estabelecer na letra da lei obviamente obrigatoriedade para em regulamentando o ato poderá o poder executivo determinar qual é o órgão fiscalizador e aí podemos nós cobrar do poder executivo qual é o órgão que vai fiscalizar mas não determinar qual será não é essa a nossa competência só essa só essa a minha questão de ordem presidente olha só não vamos não vamos abrir debate posso dar uma colaboração não não vamos colher os pareceres por favor senão nós não vamos avançar deputada Marta parecer da comissão de saúde contraga todas as emendas pela comissão de trabalho deputada Mônica Francine favorável com subemenda emenda número 2 contrário as emendas número 1 e 3 pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Alexandre que não aploca acompanha a CCJ pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ presidente pela comissão de direitos da mulher deputada enfermeira Rejane contrário a emenda modificativa 1, 2 e 3 com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam permaneçam com a questão aprovada vai autógrafo perdão presidente chamamos os trabalhos a ordem comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ votos seus que aprovam nesse comissão aprovado vai a autógrafo nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária declaração de voto ao final tá a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a 4ª sessão extraordinária do dia 9 de março de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 36ª sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 15 minutos encerrou-se às 17 horas e 25 minutos anuncio não lida e aprovada a ata passa a ser a ordem da 4ª sessão extraordinária do dia 9 de março anuncio regime de urgência em discussão única processo de lei 3489 de 21 de autoria do deputado André Ceciliano concede o nome ao complexo esportivo do Maracanã pedindo de parecer das comissões de condição de justiça e de esporte e lazer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defere pedindo vossa excelência pela comissão esporte e lazer deputado Léo Vieira deputado Léo Vieira presidência indica o deputado Márcio Pacheco para ser o relator da esporte e lazer porque não tem presença de nenhum dos parlamentares aqui pelo menos não visualizo nenhum deles parecer é favorável presidente os pareceres emitidos em discussão é discutido vai discutir deputado Alexandre que não aplode presidente vou ser bem breve eu só quero parabenizar porque esse projeto foi brilhante a gente esse ano é um ano importante aí é o nosso rei Pelé é o maior atleta do século e mais do que isso o brasileiro que mais representou o Brasil em todo o mundo em todos os tempos então qualquer outra coisa que se falhe sobre a mudança é injusto Maracanã que é o principal estágio do mundo mais conhecido junto talvez com o Embley merecia é a progenagem e por sua vez o nosso Edson Aracan também merecia parabéns André Siliano e assim vou votar favorável se tiver coautoria gostaria de ser coautor obrigado deputado Luiz Paulo Sr. Presidente rapidamente o projeto ele tem três vertentes a primeira que o Vossa Excelência teve o cuidado de que o complexo do Maracanã o complexo do Maracanã que extrapola o estádio de futebol porque tem a concha acústica fechada que tem vôlei e basquete tem o parque aquático o complexo do Maracanã continuará a se chamar Mário Filho jornalista Mário Filho como já sim está batizado há algumas décadas o estádio de futebol renderá homenagem ao maior jogador brasileiro de todos os tempos Edson Arantes do Nascimento mais conhecido como Rei Pelé aproveito o ensejo para louvar o maior jogador brasileiro também de todos os tempos nascido aqui no estado do Rio de Janeiro em Pau Grande que é o nosso querido Mané Garrincha e o Zico deputado Mané Garrincha que o deputado Kinoploch jamais viu jogar porque ele é muito jovem muito jovem mas a terceira vertente veio de uma emenda da CCJ produzida pelo deputado Márcio Pacheco em comum acordo com vossa excelência que estamos tristes de ver lá em São Paulo a Arena Corinthians ter um nome em inglês a Arena Palmeiras ter o nome de uma outra marca então esta emenda produzida diz claramente que se o estádio de futebol Maracanã vier ser concedido a iniciativa privada e vier a se chamar Arena será a Arena Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé para que ninguém use marcas estranhas de qualquer tipo de produto nacional ou estrangeiro para batizar o templo do futebol brasileiro que é o estádio do Maracanã e que quando esta lei for sancionada será estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé muito obrigado senhor presidente não havendo quem queira discutir para discutir deputado Flávio Beto eu falei que o Garrincha foi o maior jogador do Rio o senhor não fica magoado comigo o senhor também foi um cracaço não é Beto senhor presidente deputados deputadas acho que o presidente André Siciliano toma uma iniciativa de homenagear o maior jogador de futebol de todos os tempos Edson Arantes do Nascimento o Rei Pelé mas eu venho na tribuna na verdade para manifestar minhas dúvidas com relação a esse projeto o Maracanã ele é um estádio que faz parte da cultura popular brasileira faz parte da cultura popular do estado do Rio de Janeiro e o seu nome Mário Filho tem a ver inclusive com as disputas travadas ao longo do tempo pelos caminhos do futebol brasileiro e pelas disputas ao redor dos caminhos da sociedade brasileira o jornalista Mário Filho foi um jornalista não só comprometido com a democracia como também extremamente atuante no campo esportivo no campo futebolístico e a própria construção do Maracanã ali onde ele é situado na Tijuca na área onde antigamente ficava o Derby Club foi uma disputa que o jornalista Mário Filho foi um de seus protagonistas defendendo que era possível o Rio de Janeiro construir o maior estádio do mundo no coração da sua cidade no bairro da Tijuca ali então onde fica localizado atualmente o Maracanã então não obstante a importância do Pelé para o conjunto dos esportes não só para o futebol brasileiro mas para o futebol mundial eu não posso negar que me dói imaginar uma mudança do nome do estádio do estádio Mário Filho para o estádio Rei Pelé se para daqui a um tempo então chamarem de Arena Rei Pelé aí dói mais ainda porque a gente sabe a importância do Maracanã do estádio Mário Filho inclusive consagrada em tantos sambas né que dizia né domingo eu vou ao Maracanã vou torcer para o time que sou fã acho que queria levantar essa essa ponderação com o presidente de que eu acho que o Maracanã o estádio Mário Filho o complexo esportivo tem um lugar guardado na história que eu confesso me sentir um pouco incomodado com essa perspectiva da mudança de nome eu antes de passar para lá para o deputado Marcio para discutir para discutir eu como autor do projeto a gente tem que quem gosta do futebol sabe quem acompanha logicamente pode até não ter vivido aqueles tempos mas sabe que o Rei Pelé o jogador o maior jogador de todos os tempos do planeta amanhã poderá até ter outro ele representou o Brasil e representa porque lá fora é o Pelé é o futebol e eu não tenho dúvida que o Maracanã vai continuar sendo chamado de Maracanã porque ninguém chama o Maracanã de estádio o jornalista Mário Filho o que a gente quer é homenagear ainda mais o Mário Filho todo o complexo chamará jornalista Mário Filho porque nós sabemos a luta que teve o jornalista para a construção do Maracanã no local que se encontra a luta para ser o maior da ocasião do planeta e o Maracanã não pertence só ao estado do Rio de Janeiro e nem só ao Brasil Maracanã é o templo do futebol mundial e como tal merece é na minha opinião logicamente porque envolve paixão envolve disputas o nome do maior jogador de todos os tempos e não tenho dúvida vai continuar sendo chamado Maracanã como todos os estados do Brasil sempre levam o nome do bairro quase que todos do bairro onde está instalado Beira Rio Morumbi sempre assim Engenhão então a gente respeita logicamente mas eu não tenho dúvida que inclusive se o Mário Filho fosse vivo eu não tenho dúvida que ele concordaria de dar o nome ao estádio Rei Pelé deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu me inscrevi para falar na verdade vossa excelência acabou usando quase todos os argumentos dos quais eu me propus a dizer em defesa desse projeto que ele é repleto de uma paixão repleto de verdade e repleto de merecimento o Maracanã não é o estádio do Rio de Janeiro é o estádio do mundo ele pertence ao mundo é o estádio mais famoso do mundo é o estádio mais respeitado do mundo talvez ele não seja o mais moderno talvez ele não seja o mais suntuoso não é? é o maior estádio do mundo é referência é de fato a arena que representa e simboliza a maior paixão mundial que é o futebol e portanto dar o nome deste símbolo mundial ao símbolo maior do futebol que é o Rei Pelé não é só muito justo é necessário e ainda mais em vida porque que prêmio maior se dá a alguém que representou tão bem a nossa paixão mundial e acho mais eu queria vossa excelência acabou dizendo uma frase tão importante se o jornalista Mário Filho vivo estivesse ele mesmo faria nada melhor do que dar o lugar ao rei é quase que sair do trono e dizer assuma o seu posto realeza não é? e é claro Maracanã será sempre chamado de Maracanã Engenhão será Engenhão Pacaembu é no Pacaembu Murumbi é no Murumbi Vila Belmiro é na Vila Belmiro e o Maracanã é no Maracanã e fazer eu quero só dizer seu presidente é justíssima a homenagem fiquei feliz em dar o parecer o deputado Luiz Paulo colaborou com a emenda dando o toque final uma arena se assim for chamada deverá continuar sendo chamada de arena Edson Santos Rei Pelé e o complexo como disse vossa excelência continua homenageando Mário Filho um jornalista que foi importante não só para o futebol mas para toda a sociedade então fica o registro vossa excelência faz muito bem em homenagear o maior símbolo do futebol mundial que é o Maracanã com o maior símbolo do futebol que é o Rei Pelé só me dar uma parte deputado Márcio Márcio sim deputado Luiz Paulo é só para lembrar que aqui e volto a repetir o complexo do Maracanã compreendido como estádio de futebol compreendido como a quadra de vôlei e o basquete o parque aquático continuará a ser Mário Filho Mário isso e só o estádio que será Edson Arantes do nascimento Rei Pelé e eu pedi uma parte para lembrar vossa excelência que aqueles que dizem que o Mário Filho travou uma luta muito importante para a construção do estádio é que o estádio tem que homenagear aquele que engrandeceu o futebol brasileiro o futebol porque senão teríamos aqui que estar propondo o deputado Bebeto que o nome do estádio fosse Mendes de Moraes que foi quem construiu quem engrandeceu o futebol foi exatamente os jogadores e Pelé um jogador da raça negra o maior jogador de futebol brasileiro de todos os tempos quiçá o maior jogador de futebol do mundo consagrado em qualquer país está vivo com mais de 70 anos está vivo Lúcio e precisa ter essa homenagem por justiça vou passar eu queria antes eu vou passar a palavra para o nosso e para dizer o seguinte presidente antes de passar a palavra ao nosso querido campeão é que nós muitas vezes somos muito bairriças acostumados e muito íntimos de quem é próximo o Pelé para nós presidente é o Pelé é o Pelé que jogou no Maracanã no Santos vestiu a camisa rubro-negra e outras tantas mas pense quem diria por exemplo eu quero dizer presidente a alegria que tem muitas vezes de dizer quem não é daqui eu sou deputado com o Bebeto um campeão do Tetra um símbolo do nosso esporte porque para nós que estamos aí convivendo com o Bebeto é muito que é um irmão cordial gentil um parlamentar de altíssimo gabarito para nós é muito simples tê-lo perto mas quando a gente diz lá fora que o Bebeto é nosso companheiro as pessoas querem tirar foto então para nós ter aqui o nome Pelé talvez seja algo que muitas vezes as pessoas mas por que o Pelé mas para fora do Brasil para o exterior quem diria imagina perguntar isso para qualquer estádio do mundo você gostaria de ter o Pelé como o nome do seu estádio ia ser uma briga mundial então eu termino dando parabéns ao presidente dizendo dando uma parte ao deputado Bebeto nosso campeão nosso grande Bebeto do Tetra nosso parlamentar assim nada mais justo né cara de dar o nome ao maior estádio que eu joguei em toda a minha vida eu joguei em grandes estádios do mundo inteiro no campo em Barcelona Bernabeu lá contra o Real Madrid o Wembley né cheguei a jogar no Wembley mas o Maracanã para mim foi o maior palco que eu joguei em toda a minha vida quase 200 mil pessoas no Maracanã naquela época né eu estou entre os 10 maiores artilheiros da história do Maracanã era um sonho de criança quando eu vim para o Rio de Janeiro eu tinha esse sonho de um dia poder estar ali jogando no Maracanã de estar fazendo gols e conquistar títulos e graças a Deus eu consegui tudo isso com muita luta com muito trabalho com muito esforço e Pelé foi o maior jogador de todos os tempos e o Maracanã para mim é o maior estádio do mundo né então nada mais justo de parabenizar o presidente que tem feito um trabalho muito importante no parlamento e fazer parte para mim tem sido um orgulho muito grande parabéns presidente o voto é favorável com louvor obrigado deputado Bebeto parabéns presidente André Siciliano viva o Maracanã viva o rei Pelé não havendo quem queira discutir encerra a discussão em votação o senhor te quer a prova como estão aprovado conforme a final de redação e vai autógrafo eu queria vou abrir para vou abrir para com autoria senhor presidente só registrar o voto contrário do pessoal por favor obrigada deputado com autoria deputado Bebeto deputado Eurico deputado Márcio Pacheco Carlos Mink coronel Salema coronel Salema que não bloco tinha pedido não é isso que não bloco Alexandre que não bloco o excelente tinha pedido o excelente tinha pedido com autoria no projeto 3489 se estiver aberto está ok obrigado deputado Felipe Peixoto tem que lembrar porque falar de futebol é falar de paixão e quando fala paixão a gente tem que não agrada todo mundo então vamos a pauta agradecer o carinho e a atenção de todos anuncio em regime de urgência discussão único projeto de lei 3558 2021 de autoria deputada Tia Ju que dispõe sobre afastamento remunerado de servidores estaduais vítimas de violência familiar ou doméstica no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Direito da Mulher servidores públicos de orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de direitos da mulher deputada enfermeira Regiane parecer favorável com a emenda ao projeto de lei 3358 da deputada pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas e retorno às comissões anuncio em tramitação originária em primeira discussão o projeto de lei 1608-19 de autoridade dos deputados Chicão Bulhões primeira Regiane Marta Rocha Mônica Francisco Rosane Félix Tia Ju Zeidan Dani Monteiro e Renata Souza que institui a campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça Defesa de Direito da Mulher de Saúde Segurança Pública Assuntos de Polícia e de Orçamento de Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente eu queria chamar a atenção dos autores talvez aqui presidente deputada Marta Rocha deputada enfermeira e a deputada Tia Ju Dani Monteiro há um projeto de lei 1756 de 2012 da deputada Inês Pandeló que trata do tema que trata do tema Sr. Presidente o fato é que se nós mantiver o tema é fundamental importantíssimo mas o voto é pela anexação porque já há um projeto andando o que eu poderia pediria aos autores se pudessem ou então retiramos de pauta avalia e temos que propor uma modificação o projeto é muito parecido com um programa então deputada eu posso eu trago é isso manda o número do projeto da deputada Inês a gente traz para a pauta fazemos substitutivo e faz a adequação do texto pode ser assim pode ser presidente retirado de pauta o PL 1608 de 19 pode ser deputada Marta apenas colocar que esse projeto foi fruto da CPI do feminicídio nós vamos retirar e vamos discutir com a CCJ só para adequar junto com o PROPEL que estava andando anuncie o projeto de lei 3410 de 20 de autoria deputado Renato Zaca que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher nas instituições de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Deveres de Direito da Mulher de combate às discriminações e preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional de segurança pública assunto de polícia de servidores públicos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente da comissão de Direito vem Márcio por favor da comissão de Defesa do Direito das Mulheres da Mulher deputada enfermeira presidente projeto é meritório e nós somos favoráveis com uma emenda que nós apresentamos favorável com a emenda pela comissão de Segurança Pública deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputada Marta Rocha paga ser favorável pela comissão de combate da discriminação deputado Carlos Mink presidente democrático rubro negro André Siciliano esse projeto ele visa combater o assédio nos órgãos de segurança pública o assédio existe infelizmente em todas as empresas no caso da segurança pública a questões específicas a uma hierarquia a profissionais armados quiserem pela nossa segurança eu quero dizer que esse tema é fundamental eu fiz uma lei talvez há 20 anos atrás deve ter sido a primeira lei do Brasil sobre isso que pune a chantagem sexual patronal ou seja não era do assédio é alguém utilizar o poder para obter sexo é o chamado em linguagem popular chula o odá odésse que infelizmente é muito usado nas instituições públicas e privadas o difícil foi fazer o cumpra-se dessa lei então o parecer da comissão contra as discriminações o racismo a intolerância religiosa é favorável ao projeto dentro da linha de que há especificidade na segurança pública e portanto a preocupação é válida pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável servidores públicos deputado Flávio Serafini favorável o senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir se é da discussão o presidente que proposta recebeu 48 emendas e retorno às comissões nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quinta sessão extraordinária do dia a presidência convida excelência usasse abertura da quinta sessão para explicar como foi o recebimento do pessoal que estava aí boa tarde a todos presidente tivemos uma excelente reunião aqui dentro da casa era um grupo de motoboys do estado do Rio de Janeiro pleiteando a redução dos combustíveis não só no Rio de Janeiro a gente vê o aumento em todo o país sendo que a gente vê que aqui no Rio de Janeiro nós teremos um dispositivo onde nós poderíamos fazer a redução tendo em vista que o estado do Rio de Janeiro tem a maior carga tributária incidida nos combustíveis se a gente for levar em consideração por exemplo aqui a gasolina é 34% quando a gente vai no estado de São Paulo se eu não me engano são 25% o etanol que em São Paulo custa 13,3 13,3 aqui no estado do Rio são 32 é bem interessante se nós pudermos tratar essa matéria aqui na casa claro dando uma segurança jurídica até para o governador para que possamos aí fazer a redução é verdade agora deputado esse ano o petróleo já subiu mais de 50% perdão a gasolina já subiu mais de 50% e não foi por conta do ICMS o ICMS é diferenciado é verdade mas sim mais de 50% foi pela política adotada pela Petrobras infelizmente sim e só para só para finalizar presidente eu acabei de receber a notícia aqui que a AG Trans ela autorizou um aumento nas passagens de trem metrô não totalizando assim 26% as concessionárias alegam que o fato deles precisarem desse aumento é por conta dos passageiros deles terem reduzido 55% quer dizer presidente todos nós cada um temos que fazer um pouco não adianta somente os comerciantes as pessoas ficarem sem empregos e as concessionárias quererem agora tirar proveito nesse sentido eles alegam que que diminuiram o número de passageiros mas a gente vê o metrô passando lotado a gente vê o trem saindo de Santa Cruz eles acabaram com a linha direta tudo agora é parador então presidente gostaria de solicitar o senhor que nós pudéssemos convocar aí uma audiência pública para que antes antes que chegue aí abril quando é previsionado aí o aumento nós possamos discutir aqui na casa presidente ok um instante só deputada Marta está no microfone de aparte seguido deputado Luiz Paulo eu queria eu queria fazer uma ponderação presidente porque vossa excelência firmou um acordo aqui com as deputadas para que nós nos manifestássemos ao final na nossa declaração de voto e assim nós concordamos nós assistimos aqui 20 minutos de debate sobre a questão do maracanã que é um tema relevante mas me perdoe não mais relevante que as questões das mulheres no dia seguinte a 8 de março agora nós vossa excelência permitiu e é legítimo que o nobre deputado Anderson Moraes fizesse a sua intervenção mas eu estou verificando o horário e queria então que fosse permitido as deputadas a fazer a declaração de voto após a declaração vamos entrar no debate que o deputado antes se citou em relação a questão das passagens do aumento e do preço combustível eu agradeço deputado Luiz ficamos para daqui a pouco aqui no bloco lida e aprovada a ata passe a ordem do dia da quinta sessão então anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 42.76 de 18 de autoridade do deputado Carlos Mink que altera a lei estadual 7.191 de 6 de janeiro de 2016 e da outras providências pareceres questão de ordem presidente nesse projeto questão de ordem deputada deixa eu acabar de cantar e vossa excelência poderá realizar projeto de autoria projeto 4276 do 18 de autoridade do deputado Carlos Mink que altera a lei estadual 7.191 de 6 de janeiro de 2016 da outras providências pareceres da comissão de constituição pela constitucionalidade com emendar dever de direito da mulher favorável saúde favorável de orçamento favorável relator de Márcio Pacheco enfermeira regiane Marta Rocha Márcio Pacheco pendente de parecidas das comissões de constituição de justiça defesa de direito da mulher e saúde de orçamento das emendas de plenário antes porém questão de ordem da deputada Mônica Francisco obrigada presidente solicito a vossa excelência a retirada das emendas 9 e 10 do projeto por gentileza ok obrigada para emitir parecível a comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente pareceria favorável a emenda 1 favorável com subemenda a emenda 8 contrário as demais emendas concluindo o substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de defesa de direito da mulher deputada enfermeira regiana favorável a emenda 8 contrário as demais emendas pela comissão de saúde deputada Marta Rocha favorável nos termos do substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em votação do substitutivo da CCJ conforme o final de redação os senhores que aprovam essa comissão aprovado vai autógrafo para declarar ao final anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 33-37-20 de autoria deputada enfermeira regiana que institui a campanha coração de mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça defesa de direito da mulher de saúde de orçamento de fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco senhor presidente mais um uma questão de ordem que eu quero encaminhar deputado enfermeira regiana há uma lei deputado enfermeira regiana lei 7.832 de 2018 que trata do mesmo tema que dispõe sobre a criação do programa de prevenção da saúde cardiovascular da mulher e do homem no âmbito do estado do Rio de Janeiro então eu queria pedir a vossa excelência mais uma vez porque a lei está em vigor então eu não sei se vossa excelência acolheria um pedido para que nós pudéssemos reavaliar na CCJ porque veja o de vossa excelência institui a campanha coração de mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro a lei 7.832 dispõe sobre a criação do programa de prevenção da saúde cardiovascular da mulher a lei absolutamente trata do mesmo tema então seria pela prejudicabilidade aí presidente eu não sei se a autora a lei o projeto de lei está prejudicado pela lei eu não sei se a enfermeira regiana gostaria gostaria de reavaliar está da enfermeira salvo salvo se ou podemos alterar a lei anterior apresentarmos uma emenda que emendando a lei existente exatamente alterando a lei anterior vou pedir para retirar de pauta ok então presença da EFEL pedir de vossa excelência 333 37 retirada de pauta incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação indenada em primeira discussão projeto de lei 1275 de 19 de autoria do deputado Marcelo Dino que autoriza o governo do estado a implantar o programa violência zero contra as mulheres nas escolas públicas estaduais e nos órgãos da administração pública direta e indireta parecer da comissão de concessão e justiça pela juridicidade relator deputado doutor Serginho pendente de parecer das comissões de defesa do direito da mulher de educação de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle questão de ordem presidente questão de ordem deputado Flávio Serafim senhor presidente não obstante o mérito do deputado Marcelo Diceudino pela apresentação do presente projeto eu já encaminhei inclusive aqui para a comissão de concessão e justiça o projeto guarda muita semelhança com o projeto de lei número 392 2015 de minha autoria que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres na rede pública estadual de ensino e da outras presidência presidência retira de pauta o 1275 de ofício e remete a comissão de concessão e justiça anuncio o projeto de lei 3494 2021 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sob ampliação do programa patrulha Maria da Penha guardiões guardiões da vida no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão e justiça defesa do direito da mulher segurança pública assuntos de polícia de orçamento fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de concessão e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio parecia pela constitucionalidade presidente pela comissão de defesa do direito da mulher deputado enfermeira Regiane presidente desculpe é o 1054 é o 3494 é o último da quinta Rosenberg Reis favorável com emendas ok pela comissão de segurança pública deputado coronel Salema deputado coronel Salema mandante acompanho o partido da CCJ uma questão de orçamento presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente questão de orçamento os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir em certa discussão a presidente proposta recebeu duas emendas mas aí tem uma questão de orçamento do deputado Rosenberg Reis senhor presidente tem duas emendas a primeira emenda do doutor Luiz Paulo que eu já conversei com o Márcio para acatar que ela contribui e a segunda emenda o deputado Alexandre Freitas já combinou comigo de retirar presidente chamo os trabalhos a ordem convido o deputado Márcio Pacheco presidente pela ordem deputado da enfermeira região projeto 3494 tem a emenda nós estamos dando parecer com emendas tá emenda aditiva deputada enfermeira qual é a emenda que a vossa excelência apresentou porque aí o Márcio vai dar o parecer e ver se acata a emenda vamos negociar a presidência por isso que eu estou suspende suspende o trabalho por dois minutos a ampliação prevista a presidência suspende o trabalho por dois minutos deverá ser de acordo com o número do efetivo do respectivo batalhão da polícia militar e priorizar as manchas de segurança do dossiê mulher do IFP de acordo com o número de profissionais que foi lá que tem o dossiê mulher e que tem coisas importantes para a gente não tira-se um tira-se um tira-se ah o Rosende Obrigado. 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 Está reaberta a sessão. O presidente da Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer, então, passa a ser pela constitucionalidade com emendas. Então, a proposta do deputado da Enfermeira Regiane, a emenda do deputado da Enfermeira Regiane, a emenda do deputado Luiz Paulo, serão aglutinadas, porque tem o mesmo teor, apenas com um texto um pouco divergente, não, é um pouco diferente o texto, então serão aglutinadas as duas. Então, conclui-se por substitutivo e pedindo forma final de ação. Não, não tem como, porque é a primeira discussão. É a primeira discussão, então concluindo por substitutivo, presidente, sem a forma final. Sem problemas, presidente. Ok. Então, pela Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Os pareceres emitidos em discussão. Havendo o que é que ele discutiu, encerrado a discussão, em votação, o parecer da CCJ concluído por substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na quinta sessão extraordinária, a mesma está encerrada. E a declaração é para depois? Ao final de tudo. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 9 de março de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 38ª sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 52 minutos, encerrou-se às 18 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 1644, de 19, de autoria da comissão parlamentar de inquérito instituída pela resolução 05, de 19, que institui o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica e da outras providências. Para emitir parecer das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Saudania e da Mesa Diretora. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. A comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, o projeto é meritório, merece prosperar. Tem um ano que nós fizemos essa CPI, na realidade é a criação de um grupo, um grupo. Infelizmente, é a amorosidade que nos atrapalha, nós mulheres. Enfim, o projeto é favorável, parecido à CDDM. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pague ser favorável. Pela comissão de Direito da Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Valdeck Carneiro. Favorável os termos. Favorável, presidente, favorável. Pela mesa diretora. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. A presidência avoca para emitir o parecer favorável com a Comissão de Constituição de Justiça. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 29.71 de 20, de autoria da deputada Alana Passos, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o agosto lilás. Mês de prevenção e combate à violência contra a mulher, a ser realizado anualmente no mês de agosto, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça e Defesa do Direito da Mulher. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela juridicidade, presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, parecia favorável com emendas, que podem também ser incorporadas, caso a deputada Alana aceite as emendas e a CCJ também. Há duas emendas de plenário, o projeto volta na próxima terça-feira. São essas duas? Mais duas, não sei se são. Não está em desculpa. Deixa eu olhar aqui. Deputada Marta. Deputada Marta. Presidente, eu retiro as minhas emendas e a gente apresenta posteriormente. É porque... A emenda, a minha, é o seguinte, vou até ler aqui se a CCJ quiser incorporar. Não, na verdade, olha só, só chamar os trabalhos da ordem, porque está em urgência. Então, eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente com Rosenberg. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos. Pega as quatro emendas. Vamos estar aqui. Na verdade, eu vou sobrestar e vou avançar na pauta enquanto se discute as emendas. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 10.54.15, de autoridade dos deputados Valdeque Carneiro, Marta Rocha e Gustavo Tutuco, que dispõem sobre o monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição de Notícias pela Constitucionalidade com emenda Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável com a emenda da CCJ. Defesa dos Direitos da Mulher, favorável com as emendas da CCJ. De orçamento, favorável com a emenda da CCJ. A novo pareceres emendas de plenário da Comissão de Constituição de Notícias, favorável com a emenda número 2 e contrária número 1. Relatores e deputados Luiz Paulo, delegado Carlos Augusto, enfermeira Rejane, Rodrigo Amorim e Jorge Felipe Neto. Permitir pareceres das Comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa dos Direitos da Mulher, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e controle às emendas de plenário. Permitir pareceres pela Comissão de Segurança Pública. Deputado Alexandre, quem não aploque. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, estamos votando 10,54, tá, Rejane? Deputada Rejane. Contrário à emenda 1, favorável à emenda 2. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Olha só. Seria bom, deputado Fermeira, se tem um acordo para as emendas? Ah, não, não. Tá certo. Nós estamos em outro projeto. Os pareceres emitidos em votação, parecido à Comissão de Constituição e Justiça, com emenda. Senhores que aprovam, ministro de Comissão, aprovado. Em votação, parecido à Comissão de Constituição e Justiça, às emendas de plenário. Favorável a 2 e contrário número 1. Senhores que aprovam, ministro de Comissão, aprovado. Deem votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, ministro de Comissão, aprovado. A realização do vencido para a segunda discussão. A presidência chama os trabalhos à ordem e vamos ao PL 29, 71 de 20. Quero colher o parecer do deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer, depois do acordo firmado, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, está em regime de urgência. A presidência defere, pedindo a vossa excelência e convida a deputada enfermeira Rejane para emitir o parecer ao PL 29, 71. Favorável, de acordo com o parecer da CCJ. Pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ, conforme a final de redação. Seus que aprovam, permaneçam com o que estão aprovados. Vai autógrafo. Nada mais a tratar na sessão ordinária, a presidência antes de iniciar os trabalhos, abre para declaração de voto. Eu pediria aos parlamentares que pudessem estar aqui. Um, dois, sete, cinco, já foi? Todos. Do Marcelo Seudino. Declaração. Declaração de voto. Marcelo Seudino. Não tem mais projeto na pauta hoje. Tá bom, obrigada. Presidência, convida a deputada Célia para presidir. Não pode? Deputada enfermeira, vossa excelência abriu, fecha. Então, deputada Renata, deputada Alana e depois deputada Mônica. E aí, Marta. Eu também, presidente, Carlos Mintz. Ok. Então, o meu projeto outro dele. Parto humanizado. Senhor presidente, nós pudemos apreciar, no dia de hoje, o projeto de lei 1644 de 2019, que institui o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica. Nesse dia de hoje, que trazemos à luz muitos dos projetos que apresentamos no campo e na necessidade de superação das desigualdades de gênero, em especial, quando debatemos aqui projetos que vão fazer diferença para a vida das nossas mulheres, e de nós, mulheres, fizemos questão de sugerir que entrasse na pauta esse projeto 1644 de 2019, que é fruto da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que nós nos debruçamos de maneira muito responsável diante de algo absurdo que estava ocorrendo naquele hospital, quando 10 bebês morreram em um só mês. Nós sabemos o quanto que uma mãe que aguarda a ter um filho, ela precisa ter esse filho, ela escolheu ter esse filho, e que, portanto, quando uma ingerência, uma violência obstétrica impede que essa mãe possa ter aquilo que ela desejou durante toda a vida, de ter um filho, e, no final das contas, a gente viu uma situação completamente absurda no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, eu estive em Cabo Frio faz duas semanas, com um prefeito recentemente eleito, e também com um novo secretário municipal de saúde, justamente apresentando os resultados da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio para apontar possíveis caminhos. Mudou-se a gestão, mudou-se o prefeito, mudou-se o secretário. Então, a gente espera que a CPI, o relatório da CPI que fiz questão de entregar pessoalmente, possa representar um retrato de uma situação completamente desumana que ocorreu no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Para além disso, essa é a segunda lei que mostramos aqui nessa casa, que é resultado dessa CPI, que eu tive o prazer de presidir com a relatoria da excelentíssima deputada enfermeira Regiane, com a vice-presidência da deputada Marta Rocha e outras companheiras que compuseram uma CPI tão essencial para a vida reprodutiva dessas mulheres. Então, a gente sabe da importância do Hospital da Mulher de Cabo Frio, porque atende toda uma região, em especial na região dos lagos, e, portanto, essas mulheres foram colocadas numa situação completamente de vulnerabilidade e de violência obstétrica. Então, é essa tentativa de instituir um grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica é essencial. O projeto recebeu algumas emendas, a gente vai conversar com os autores das emendas, espero que sejam emendas que contribuam para a melhoria e a qualificação desse projeto, mas entendendo que a violência obstétrica é algo real, está no cotidiano de nós, mulheres, em especial mulheres pretas, mulheres pobres da favela e da periferia, e que, portanto, essa casa precisa se debruçar sobre esse tema tão grave. Temos outros, excelentíssima presidenta a enfermeira Regiane, temos outros projetos, inclusive, foi uma CPI que gerou 10 projetos de lei e duas PECs. Essa é a primeira que a gente vota e a senhora bem lembrou aqui que foi, nossa, quanto tempo, um ano depois que fizemos essa CPI, a gente teve aí um ano passado uma crise sanitária que, em visita ao hospital, pude conferir que não teve mudanças tão significativas na estrutura do hospital para adequar a essa parturiente. Então, ali, enfermeira Regiane, encontrei um relato, enfim, em dados, de pelo menos 45 bebês que morreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio em 2020. Se olhando, botando uma lupa sobre o que ocorreu no Hospital da Mulher de Cabo Frio em 2020, me causa muita preocupação, porque 31 desses bebês foram diagnosticados como se tivesse morrido em casa, morte domiciliar. E aí, vem uma pergunta que a CPI pôde, inclusive, trabalhar. Essa mulher que chegou ao hospital da Mulher de Cabo Frio não foi atendida porque alguém disse para ela que não era a hora dela ter o bebê. Retorna para casa e as dores continuam e ela vai de novo ao Hospital da Mulher de Cabo Frio e ali tem o diagnóstico que o bebê morreu em casa. Isso está errado. Então, a gente vai precisar continuar fiscalizando. Então, deixo aqui essa nossa preocupação com a saúde reprodutiva das mulheres nesse Dia Internacional da Mulher que essa casa se debruça sobre esse debate. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada Renata. Passe imediatamente a palavra à deputada Alana. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todos, a todos que estão nos assistindo pela TV Era Lerge, a todos que estão acompanhando as nossas redes sociais. Antes de mais nada, eu gostaria de estar parabenizando o presidente porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher e o presidente André Siciliano teve a sensibilidade de estar incluindo no dia de hoje na pauta projetos de leis voltados para mulheres. E parabenizar ainda mais porque tinha projetos na pauta que não foram apenas feitos por parlamentares mulheres, mas tinha também por parlamentares homens. Ou seja, isso mostra a sensibilidade e a preocupação para um tema tão importante que é violência doméstica, coisas benéficas para as mulheres. Então, hoje, todos os projetos que foram aprovados, a minha declaração de voto hoje é que eu fui favorável a todos. Porque quando o assunto enfermeira Regiane for mulher, eu sempre vou estar apta e pronta para ajudar da melhor forma possível. A exato um ano atrás, em março de 2020, foi aprovado nesta casa um projeto de lei que nasceu no meu coração que foi o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. E com isso, eu contei muito com a minha nobre amiga deputada Marta Rocha na qual formulamos e planejamos esse projeto tão brilhante e eu queria já de antemão deputada Marta Rocha solicitar que nós duas juntos viéssemos a estar cobrando ao governador Cláudio Castro porque esse projeto foi sancionado e precisa se iniciar sim o cadastramento desse aluguel para podermos juntas ajudar a salvar vidas porque é assim que eu enxergo esse aluguel social. E no dia de hoje mais um projeto de minha autoria foi aprovado graças a Deus que é o Agosto Lilás aonde vamos estar trabalhando na prevenção no combate na conscientização da violência contra a mulher e aonde será um mês aonde será englobado todos esses projetos nos quais foram aprovados hoje um mês aonde verdadeiramente será divulgado comentado debatido levando a conscientização para tantas mulheres que às vezes estão padecendo da violência doméstica e hoje se sentem tão sozinhas então será um mês deputada Marta Rocha aonde juntas vamos estar mostrando divulgando estendendo a mão mostrando que vai ter sempre uma mão estendida para poder ajudar sabemos muito bem enfermeira Regiane que no ano de 2020 estatisticamente aumentou muito o número de feminicídio e eu acho que aqui nessa casa legislativa tudo isso que aconteceu até hoje é muito positivo o meu projeto teve as emendas tantas da deputada Marta Rocha quanto o seu foi retirado foi entrado num acordo entramos num acordo e é isso que faz essa casa ser tão brilhante porque juntas estamos tentando melhorar projetos recuamos quando necessário porque aqui não importa não queremos ser melhor do que os homens em momento nenhum simplesmente mostramos que somos diferentes somos sensíveis a um tema tão importante que é a proteção das nossas mulheres então eu queria dizer que hoje é um marco eu estou muito feliz por mais um projeto ter sido aprovado e vamos juntas realmente no mês de agosto o agosto lilás levar esse projeto à frente e levar a proteção às nossas queridas mulheres queria agradecer a todos vocês e dizer que é muito bom legislar principalmente quando é um tema tão importante que é salvar a vida das nossas mulheres obrigada obrigada deputada Alana deputada Marta Rocha presidente eu queria aqui inicialmente saudar todas as parlamentares que me antecederam na sua fala saudar de uma forma muito carinhosa deputada Alana Passos que me deu oportunidade de estar a seu lado no projeto de lei que cria o aluguel social acho muito pertinente que façamos aí uma corrente um processo de cobrar do governo do estado a regulamentação dessa lei para se ter uma ideia hoje uma mulher que precise de um acolhimento o estado do Rio de Janeiro embora tenha 92 municípios conta apenas com dois abrigos então mais do que nunca a questão do aluguel social é fundamental acho que 8 de março há muito tempo deixou de ser um dia de homenagens ou de entrega de presentes para ser um dia de reconhecimento da luta das mulheres por uma sociedade mais justa igualitária e sem preconceito por outro lado a violência contra a mulher afeta e aflige o universo de mulheres e começamos o dia 8 de março lendo dos jornais a morte de uma mulher no município da Baixada Fluminense a CPI do feminicídio mostrou que esse número tem visibilidade e que afeta também de uma forma diferenciada as mulheres negras quando comparamos os dados relativos a morte de mulheres brancas e morte de mulheres negras verificamos que há um aumento maior do número de mulheres negras que são mortas por seus maridos companheiros namorados ou ex-companheiros de um outro lado não se fala apenas de violência contra a mulher seja física cujo resultado morte é aquele que devemos evitar se fala também na violência psicológica na violência sexual e também na violência moral e patrimonial e no quesito da violência patrimonial há um crime que é desconhecido de muitos que é a questão da supressão dos documentos uma infinidade de mulheres ao apresentar ao seu companheiro o desejo o desejo de romper aquela relação de casamento de união estável o primeiro ato desse homem é destruir os documentos dessa mulher destruir também os documentos dos seus filhos de modo a inviabilizar o seu desejo de ruptura daquela relação afetiva portanto entendemos que era fundamental a apresentação de um projeto de lei que garantia a prioridade no atendimento sobre a gratuidade para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos casos da emissão dos documentos o que queremos aqui é que essas mulheres tenham de um lado garantida a urgência no atendimento considerando a imperiosa necessidade destes documentos para dar continuidade por exemplo numa ação de separação numa ação de guarda compartilhada de busca antecipada de alimentos mas também entendendo que muitas dessas mulheres vão necessitar da gratuidade dessa decisão considerando assim que muitas dessas mulheres não só diante da violência doméstica ficam num grau de vulnerabilidade social portanto devem ter um atendimento diferenciado nesse sentido eu queria muitíssimo agradecer aos nossos pares neste parlamento que garantiram a aprovação desse projeto entendendo que esse projeto vai contribuir para o enfrentamento da violência contra a mulher por último senhora presidente vossa excelência esteve conosco na CPI da violência contra a mulher na CPI do feminicídio e apesar de todos os atos realizados por esta casa nas duas comissões parlamentares de inquérito o número de mortes das mulheres é uma realidade assim sendo apresentamos no início dessa legislatura um projeto para a instauração de uma CPI que apure os casos de feminicídio o que nós desejamos com isso entender aonde falhou a rede de proteção entender o que aconteceu apesar de haver o registro de ocorrência da requisição da medida protetiva acho que entender esse ciclo entender as dificuldades das mulheres no ciclo no enfrentamento desse ciclo eu acho que vai sem dúvida nenhuma contribuir para a redução desses indicadores e por último mais uma vez eu quero deixar aqui o meu abraço o meu respeito e a minha admiração pelos profissionais que atuam nas delegacias de mulheres ontem um jornal de grande repercussão passou o dia inteiro numa delegacia precisamente na delegacia de mulheres do centro para entender o que levava essas mulheres a procurar atendimento numa delegacia e conhecer um pouco mais de perto a história das mulheres vítimas de violência e foi muito curioso perceber que os dois primeiros atendimentos não se tratavam de casos de polícia ou de um fato criminoso os dois primeiros atendimentos foram dadas a duas mulheres a primeira que estava desempregada e procurou a delegacia solicitando uma cópia do seu currículo para que pudesse apresentar num emprego que iria ser para o qual iria ser entrevistado e a segunda uma mulher que resolveu aguardar no banco de atendimento da delegacia de mulheres o seu horário para ir para trabalhar porque segundo a sua fala ali ela se sentia segura e ali ela poderia se refazer depois de uma longa viagem no transporte público e aí então procurar se dirigir ao seu emprego e começar o seu dia de trabalho mas recarregando suas forças ali sentada num banco da delegacia de mulheres do centro pode parecer pouco mas não é a delegacia não tem portas fica 24 horas à disposição de cidadão e é muito bom que as mulheres do nosso estado olhem para uma delegacia de polícia olhem para a delegacia de mulheres como um espaço de proteção e de garantia de direitos muito obrigado vivas mulheres muito obrigado deputada Marta Rocha eu passo a quarta inscrita que é a deputada Mônica Francisco senhora tem dez minutos na realidade nós não estamos no expediente final aqui é é somente declaração de voto presidente enfermeira só para confirmar eu estou inscrito aí para declarar é o próximo deputado Mink obrigado Rosana e deputada Rejane deputado Luiz não está inscrito quer se inscrever não tem voto para declarar mas por são dezoito e trinta não vai haver mais expediente final deputada Mônica vou passar então a palavra deputado Carlos Mink por favor deputado é presidente enfermeira Rejane uma uma alegria mais uma vez pela todas as mulheres pela aprovação de tantos projetos importantes hoje pela conscientização contra a violência pela prevenção projetos realmente significativos e como foi dito também projetos de coautoria alguns de coautoria de homens que se preocupam com essa pauta eu por exemplo me declaro um ecofeminista já há muitos e muitos anos na verdade eu me inscrevi para declarar o voto sobre um projeto que está aqui é o 4276 de 2018 4276 nós aprovamos em última discussão agora na quinta sessão né é esse projeto é um projeto que foi preparado por feministas por dolas pela nossa assessora Morgana também com apoio da flor e de várias outras aliás a maioria do nosso mandato são de mulheres sempre foi assim né é esse projeto é sobre o parto humanizado então rapidamente o que que diz o projeto ele modifica uma lei anterior garantindo que o parto humanizado os princípios do parto humanizado vão ser obrigatórios tanto na rede pública quanto na rede privada no estado do rio depois garante de forma incisiva o direito da mulher de ter um plano de parto quer dizer salvo emergências de última hora a mulher definir como ela vai querer o parto dela e garante também já é uma lei anterior mas dessa vez incorporada a humanização o trabalho das dolas né sempre muito importante é na verdade esse conjunto e também há na lei referências evitando as intervenções que causam algum título algum tipo de violência obstétrica né resumidamente o parto humanizado é um parto que não é industrial o rio é campeão mundial de cesáreas é claro que em certas circunstâncias a cesárea é inevitável só que por razões comerciais muitas vezes ou de comodismo por outros ou de falta de informação o Brasil é campeão mundial mas cesáreas são intervenções caras e que podem muitas vezes acontece infecções problemas resultantes da própria intervenção médica o parto é algo natural é a vida é a produção da vida é um momento amoroso é um momento lindo então ele deve ser planejado com todo carinho com toda assistência para ser exatamente assim ter o mínimo de intervenção cirúrgica a não ser indispensáveis um mínimo de infecções resultantes da própria intervenção muitas vezes desnecessária então é esse o projeto que foi aprovado a minha declaração é de agradecimento a todas e todos que viabilizaram essa aprovação inclusive o deputado Márcio Pacheco que fez o parecer da CCJ a enfermeira Rejane fez o parecer na comissão das mulheres e o presidente André Siciliano que colocou rapidamente em pauta o projeto já é de 2018 e nesse momento vai ser um aliado importante na luta das mulheres obrigado a todas e todos boa noite boa noite deputado Mink eu passo a palavra então a deputada Mônica Francisco voltou ou não então caiu mesmo passo a palavra a deputada Rosana Félix para a declaração até a pouco eu vi a Rosane ali deputada Rosana Félix não então a última escrita sou eu e eu me escrevi para declarar voto e dizer da da importância dessa data né do dia 8 de março aqui dentro dessa casa eu queria aproveitar para parabenizar o presidente deputado André Siciliano desde que ele assumiu essa casa a gente consegue pautar né fazer uma pauta temática no no plenário né sempre no mês das mulheres a gente consegue pautar projetos de lei que tem dificuldade de tramitar aqui dentro da casa a gente sabe que vários projetos ficam parados em comissões a gente sabe que muitos deles tem pautas que são pautas polêmicas e a gente precisa dessas pautas temáticas para que esses projetos avance já alguns anos a comissão de defesa dos direitos da mulher tem aproveitado essa direção né do deputado André Siciliano como presidente dessa casa que prontamente coloca projetos de mulheres em julho coloca os projetos sobre as questões LGBTQIA+, em pauta e a gente consegue avançar com projetos que às vezes tem muita dificuldade é necessário também que a gente traga a pauta a questão de leis que já foram aprovadas e que não estão sendo cumpridas como falou aqui a deputada Lana ela aprovou uma lei foi sancionada pelo governador mas a gente vê que na prática tem muitas leis que não que não são efetivadas que não são cumpridas e a CDDM a comissão de defesa dos direitos da mulher ela está trazendo para esse ano um trabalho em conjunto com a comissão do cumpra-se é necessário que a gente traga faça um levantamento dessas legislações que não estão sendo cumpridas no estado do Rio de Janeiro para que a gente possa avançar no debate e nos direitos das mulheres a gente sabe que muitos dos problemas passam por conta das crises que a gente está passando no estado do Rio de Janeiro uma crise econômica sem precedentes uma crise social consequência da crise econômica sem precedentes e crises políticas cíclicas que faz com que alguns direitos das mulheres sejam reduzidos sejam menosprezados e colocados em segundo plano nós citamos aqui a questão dos equipamentos públicos de abrigo das mulheres que já estavam passando por muita dificuldade equipamentos que são de responsabilidade do estado e que em muitos deles a gente via que as portas estavam fechadas então com a pandemia isso se agravou a gente teve aí consequências seríssimas em relação a esses equipamentos mas também reflexos da pandemia que muitos já colocaram aqui como a questão do triplo vínculo da responsabilidade que essas mulheres estão assumindo da responsabilidade do cuidado com os idosos da responsabilidade com a educação e formação dos filhos uma vez que não estão frequentando as escolas então isso tudo está repercutindo muito mais nas mulheres do que em qualquer outro segmento repercute também a questão das demissões da redução de salário das condições de trabalho haja vista os profissionais também da área da saúde que é uma área pelo menos da enfermagem é uma área iminentemente feminina tem muitas mulheres trabalhando na saúde no cuidar da saúde da população e que se deparou aí com a falta de equipamentos individuais com as condições precárias de trabalho com a falta de salário então a pandemia agravou a situação das mulheres de uma tal forma que a gente precisa que essas pautas temáticas que essas legislações sejam aprovadas nós precisamos de celeridade dessa casa nós não podemos ter aqui como tivemos hoje um debate de uma CPI que aconteceu há um ano atrás e que agora que a gente consegue ver os projetos tramitando é óbvio que tem vários problemas a própria casa teve problemas com com a tramitação com a celeridade mas a gente precisa que aconteçam mais essas pautas temáticas então para terminar eu queria falar que a gente precisa estar sempre vigilante nós precisamos estar sempre na resistência nós precisamos estar sempre alertas nós mulheres somos minorias dentro dos espaços de poder mas somos minorias que fazem a diferença minorias que trabalham minorias que dão voz a toda uma sociedade lá fora e que precisa dessa nossa resistência para avançar em pautas concretas para nós mulheres para acabar com a violência obstétrica violência doméstica discriminação precisamos de igualdade igualdade de gênero e é isso que a gente está fazendo aqui dentro dessa casa então parabéns vivo 8M obrigado deputado democrático como diz o deputado Mink deputado democrático André Ciliano por conseguir avançar nessas pautas que são fundamentais para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro então está encerrada a sessão e eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora a sessão e a sessão Legenda Adriana Zanotto